Fala Sapiens, tudo bem? Rodrigo Roberto aqui de novo e hoje eu estou com uma pessoa que eu estou muito feliz de estar recebendo aqui. Descobri muita coisa pesquisando no Instagram, pesquisando no YouTube. Tenho muitas dúvidas, muitas curiosidades. Já recebi consultoria de YouTube já pocket aqui nos bastidores. E eu estou aqui então com a Mia Alves, que é intercambista, viajante, tem um canal que é o maior canal no YouTube do país de intercâmbio. Exato. Falei certo? Falou. Nossa, uma honra, né? É responsa, né? Sem dúvida, meu. Estou muito feliz de estar aqui, de verdade, tá? Ah, imagina, eu estou muito feliz. A gente já ficou uma hora batendo um papo. Já estou amando. Pô, que legal. Então, agradeço o convite primeiramente. Mas é isso aí. É Michelle Alves. Eu moro em Blumenau desde sempre, mas nasci em São Paulo. E eu nasci mesmo, tipo, só nasci e voltei, porque a minha família toda é daqui, então me considero muito mais catarina do que paulistana, né? Eu tenho quase 27 anos, por mais que eu tenha uma carinha de 18 ainda. Realmente, isso parece ser muito jovem. Eu continuo apresentando a identidade na hora de entrar nos bares. Tem que ver quando eu viajo, que daí é tipo 21 anos, né? Nossa, daí ferrou. Mas, enfim, eu considero também como um elogio, né? Claro. Os 50, talvez eu tenha carinha de 40, não sei. Eu queria ter esse elogio. Gente, olha a minha identidade, por favor. Não. É, o cara assim, não, não, pode ir lá no preferencial, senhor. Ai, que absurdo. E aí, eu sou formada em publicidade, me formei na FURB. Eu e várias outras pessoas muito legais, que estávamos conversando antes também. E acho que minha história com o meu trabalho começou muito dali, assim. A faculdade, ela teve um peso muito grande na minha vida. Como é que tu era quando era, assim, pequena, pensando em uma ordem cronológica, assim, na escola, assim, antes de tu curtir viagem ou saber o que é viajar? Eu sou a filha mais nova, né? Eu sou a caçula. E eu sou, tipo, aquela filha... São quantos irmãos? Três, quatro? São dois bem mais velhos só do casamento do meu pai, e eu e meu irmão do casamento do meu pai e da minha mãe. Então, tipo, meu irmão mais velho... E tu mantém o vínculo com eles? Sim e não. É um pouco mais distante do que eu gostaria. Mas, o meu irmão mais novo, que é o meu irmão de parte de mãe e pai, ele é nove anos mais velho que eu. Então, meio que nove anos depois que ele nasceu, surpresa! E aí, era aquela filha que, tipo, ah, não estava esperando. Mas, estão aí, tiveram que me aguentar, né? E acho que por ser a caçula sempre foi meio mimada, meus irmãos mesmo falam, né? Ai, Michele foi muito mimada e tal. Mas eu não concordo. Então, essa é a visão deles, mas... Exato. Tá, tu tem... Com irmãos, eu penso agora, porque eu tenho uma irmã, que tu viu até o episódio, e... Tu é competitiva? Eu sou. Tá. Eu sou daquela, tipo, a gente vai jogando cartas... Irmão mais novo, principalmente, eu acho que menina, quando tem irmão, o homem tende a ser competitivo. Ou, sei lá, irmão mais novo. Compete com os irmãos mais velhos. E eu não sei, é... Provavelmente tu sabe disso, mas, assim, eu e meu irmão, a gente tem uma amizade muito legal. E, por mais ele sendo nove anos mais velho que eu e tal, é... Sempre, tipo, ele também abriu mão muito, assim, ah, sei lá, a gente tá assistindo TV, ele deixava eu escolher o que eu ia assistir. A gente não era irmão de brigar, sabe? Mas eu sei que eu pentelhava muito a vida dele. Ah, sim. É. Irmão, porque eu sou lenta pra isso. Eu acredito. Tá ali pra isso. Precisa chamar a atenção de uma forma. Exato. Eu nunca vi minha irmã falar... Quantas vezes eu falei pra minha irmã, vou contar até três, eu senti a minha mãe, assim, daí saia correndo, assim. Não, eu abri a porta do quarto do meu irmão, quando ele tava, tipo, no começo da... Ali da adolescência, levando as meninas pra casa. E eu falava que eu tinha errado de porta. Aham, tinha. Nossa! Eu tava morrendo de ciúme, na real. Muito boa! Teve irmão tem... São nove anos, então ele tem o quê? 36, é isso? Isso. E meu irmão mais velho, ele tem 48. Então é uma diferença bem grande de idade, assim. Mas, assim, então, eu também fui tia, né, muito cedo. Tipo, aos nove anos eu já era tia. E aí... Já... Tipo assim, várias coisas loucas, né? Várias experiências loucas ali. Caramba! E tu lidar com isso, sendo tia com criança pequena, pra ti sempre foi de boa? Foi de boa. Sempre foi tranquilo. Na verdade, eu curto muito criança e depois, meu primeiro intercâmbio, do qual eu escolhi lá, aos 20 anos, foi justamente a ver ali com crianças. Então... Isso deve ter tido um fator bem importante. Total. Até pra família te escolher, talvez. Sim. Sim, sim, sim. Eu nunca tive, assim, eu tinha experiência com a minha irmã, por ser menor, assim, por ser mais nova, mas eu nunca tive... Agora que eu tô tendo mais experiência, assim, lidando com crianças. Eu gosto, mas eu ainda não tinha um jeito, assim, de... Sei lá. Eu interajo bem com crianças. Crianças acima de três anos eu consigo interagir muito bem. Aham. Ela se diverte, eu faço elas... Menos do que isso, eu vou... Sei lá, eu conto uma piada. Não, não vai entender. Ela não vai interagir comigo. Mas ok. Tá, e aí? Daí tu teve... Tu virou tia? Virei tia, aos nove anos. E... Mas assim, na escola, por exemplo, eu era... A média. Eu tô com o meu histórico escolar justamente no carro. Preciso resumir umas paradas e eu tava dando uma olhada hoje, depois de, sei lá, quantos anos saí da faculdade. Falei, caramba, meu, era bem mediana, porque tava tudo lá seis e meio, sete, sete e meio. Era, assim, eu não... Realista, sabe? Eu não me esforçava além do que eu... Do que eu achava que deveria. Mas ok. E eu selecionava, tipo, as matérias que eu realmente gostava. Então, tipo, ah, era artes, inglês e português. Amava. Amava. E amo até hoje, né? Totalmente humanas, né? Então, foi isso, assim. Levava de boa. E eu lembro da minha mãe falando, nossa, mas seu irmão era tão inteligente. Tirava dez. Falava, putz, mas não sou ele. É, ele é tão inteligente. E você? Tipo, isso. Aquela autoestima, aquela dose motivacional matinal, assim, mas... Tá, e... Como na tua vida tu chegou, assim, de... Beleza, tu tava no ensino médio. Tu já tinha a pilha de viajar? Tua família já era de viagem? Tu já tinha muitas experiências com isso? A minha mãe me conta uma história que, eu vou ser sincera, eu não lembro muito bem sobre isso. Mas ela fala que toda visita que chegava lá em casa, quando a gente era menor, quando eu era menor, eu tinha uma caixinha que eu trazia do meu quarto, tipo uma caixa de sapato, que eu envelopei com várias paisagens de revista. E aí tava escrito na caixa, é... Minha caixinha pra viajar. E aí eu pedia dinheiro pros visitantes. Eu vou pra visita, entendeu? E as pessoas ficavam com o dobro, que era uma criança de seis, sete anos pedindo dinheiro. E a minha mãe ficava, tipo, morrendo de vergonha. Mas todo mundo ajudava. Você vai fazer o quê? Pedir não custa, né? Né. Chega na entrada de casa, assim, no final, escondido, assim, as visitas vieram pra jantar. Fala assim, deu 50 reais o jantar. Fala tipo isso. Mas assim, eu com a minha carinha angelical, chegava e falava, olha, então, eu tenho um sonho de viajar... Minha mãe me conta essa história. Você não poderia colaborar com a minha caixinha? E a galera ajudava. Então acho que... É, acho que meio que dentro de mim era meio intrínseco, assim. Eu sabia que gostaria de conhecer o mundo e tal. Eu sempre gostei muito, tipo, de documentário, sabe? Assistia documentário muito com meu pai e tal. Então eu gostava de ler muito também. Meu pai, tipo, ele trabalhou muito tempo na livraria alemã. Lembra dessa época? Legal, claro. Sim, eu comprava penal e as coisas que foi no começo do ano. Aquilo lá era Disney pra mim. Não, eu amava aquele lugar. E aí, eu não lembro qual era o cargo dele dentro, mas eu lembro que era, tipo, no escritório. E aí, do lado do escritório, tinha uma sala com um... Como é que fala? Uma sala cheia de estantes. Um estoque. Pode ser, ok. E aí, ele, tipo, sexta-feira à noite, depois de me buscar na aula, falava, ó, vai lá, escolhe um livro, fica o final de semana e devolve na segunda. Para, tu tinha uma locadora de livros vitalí... E aí, eu ia lá e pegava de todos os tipos, assim. Levava pilhas e pilhas pra casa. E eu lembro, tipo, de ler muito sobre a Ásia, Costa Rica. Costa Rica, eu lembro de um livro da Costa Rica. Eu ainda não visitei a Costa Rica, mas esse livro, tipo, marcou tanto que, sei lá, até hoje eu tenho muito sonho de visitar a Costa Rica. Então, acho que muito dessa vibe minha de gostar de viajar, de conhecer coisas novas, foi muito através da leitura e dos documentos. A leitura estimulou a tua imaginação, fortaleceu a tua visão do mundo e te deu essa curiosidade. Total. Como lê? Tu lê bastante hoje ainda? Então, não tanto quanto eu gostaria. É um hábito que agora, durante o isolamento social, eu tô voltando, assim. Tipo, a gente comprou um Kindle lá pra casa e tá me ajudando muito. Cara... Meu Kindle aqui, isso aqui, isso aqui é... Meu Deus, isso aqui é vida. É uma vida antes e depois dele, né? Aham, sem dúvida. Sinto falta, tenho o processo de, ah, o cheiro do livro, tudo aquilo, sim. Mas uma vez tu leva isso aqui pra todos os lugares, as anotações, é... Isso aqui é muito bom. É muito mais fácil de ler, eu sinto que... Quando eu vejo ali as porcentagens do livro, eu já fico tipo, caraca, quero terminar logo, sabe? Ou vira um joguinho, assim, um gamification. Só que eu me sinto burro quando eles botam essa merda, e eles tão botando nos artigos também. Quando eu vou ler artigo num site, ele diz assim, tempo de leitura. Quando eu vou ler o artigo, ele já diz, tempo de leitura desse artigo, quatro minutos. É. Aí eu cronometro e me sinto um imbecil, porque eu levo sete. Eu falo, tá, quem mede isso? Tipo, eu me sinto e falo, tá, pô, vamos diminuir o impacto aí mesmo. Aumentar essa média, né? É, esse capítulo... Ou então, quando eu mudo um capítulo no Kindle, e falo assim, esse capítulo vai levar quarenta e cinco minutos de leitura. Nossa, ele já começa, né? Sem motivação nenhuma, né? É. Mas assim, o Kindle é... Mas é muito bom. É muito bom. Mas tu chegou, eu te pergunto, mede leitura, porque assim, eu não... Eu li muito pouco antes. Hoje eu tô com hábito... Eu tô... Todo ano eu tento evoluir e ler um pouco mais, mas eu tô encaixando horários de leitura. Então, ah, eu leio depois do almoço, leio antes de dormir, tantas páginas. Tu chegou a criar um mecanismo hoje ou é algo que ainda tu tá adaptando, mas... Hoje, é, tipo, deu nove e meia, eu deixo o celular de lado, desligo a TV, sei lá o que eu tô fazendo, vou pra cama e levo o Kindle, levo o livro que eu tô lendo, sabe? E aí eu tento até, sei lá, dez, dez e meia, dá uma lidinha. Legal. Então, é o que eu tenho tentado fazer, assim, talvez no sábado, na sexta, não role, mas pelo menos ali de segunda, quinta, eu consigo. Não, já ajuda bastante. É. Eu... O que eu percebi, eu leio depois do almoço, adoro, porque eu tomo um café e leio. Mas não te dá sono? De noite dá sono, porque eu vou ler na cama. E daí o que eu fiz? Eu mudei pra dois livros. Livro da noite, porque eu não... Eu... Como eu li há pouco, quase nada, eu não conheço quase nada de literatura. Sim. Então, esses dias eu li um que é... Eu deixo literatura ou essas coisas pra ler à noite, porque eu esqueço. Eu já quase não tô prestando atenção, então eu já uso pra dormir. Então, livros, assim, que são importantes, que eu quero prestar atenção, eu deixo pra ler. Ou de manhã, que eu tava lendo mais, porque eu acordo pra fazer exercício, daí eu acordava um pouco antes e lia. Só que daí agora... Ah, isso deve ser muito bom. Eu quero fazer isso um dia. É uma maravilha. O exercício ou a leitura lê de manhã? Os dois são ótimos. Não, o exercício já acabo fazendo. Ah, então tá. Mas a leitura eu gostaria também. Meu, tu consegue, eu consigo prestar atenção e consigo raciocinar e ter ideias. Então, assim, eu absorvo muito mais o conhecimento. Mas eu li esses dias apanhador no campo de centeio. É uma merda. Eu achei que tu ia falar. A minha irmã falou porque a minha irmã, agora ela tem um grupo de leitura com um monte de intelectuais e tal. Os caras leem só os... E esse é um que formou uma geração e tal. E daí eu li isso, eu falei, não, eu comecei a ler e eu vou ler essa merda até o final. Daí eu falei pra minha irmã, eu mandei, que merda de livro, que moleque sarna só reclama da vida. Ele reclama de tudo, tudo errado pra ele. Conta uma história, eu não lembro agora. Ele morando nos Estados Unidos, daí ele foi expulso da escola, não contou pros pais, ele foi pra Nova York, em Nova York ele começa a reclamar de tudo, a vida é uma merda, tá tudo errado com ele, ele bate nos amigos. Aí a minha irmã só mandou um comentário que ela pegou assim nas avaliações. Leia esse livro quando você é um adolescente, porque se você ler depois você vai querer bater no personagem. Eu falei, é isso mesmo. Por que tu não leu esse comentário? Porque ele é de uma geração de quem é adolescente, que tá nesse período de revolta e tal. Daí tu lê hoje em dia, tu fala, meu, alguém não tapa nesse moleque, pelo amor de Deus? Mas desculpa. É, ok. Mas vamos lá. Viu, é isso que eu falei. Do nada a gente vai entrar numas vertentes, vai dar uns 180, mas ok. Vamos voltar sobre quando tu tava na escola. Sim. Então, aquela aluna mediana ali de tirar os seus sets e ler bastante sobre tudo. Eu acho que eu sou muito assim em prática até hoje. Tipo, se eu consigo delegar uma função, eu não gosto. Tem um lado positivo e negativo, porque tem gente que tipo se adapta e estuda tudo e quer saber de tudo, mas eu não sou essa pessoa. Eu tipo assim, eu sei o que eu quero saber, o que eu quero entender, o que eu quero aprender. Tá. E o que eu tipo, não tenho saco, eu prefiro que alguém faça por mim ou que... Isso é um dom. Tu acha? É que assim, tem vários pontos. Um, do conceito de liderança, isso é importantíssimo, porque o delegar não é que tu tá... Se tu precisar fazer, tu vai fazer. Certo? Sim, se for tipo extrema, eu faço. Sim, mas a parte de delegar pra alguém é um dom, muitas pessoas não sabem, centralizam as operações e isso te dá... Sobrecarrega, né? Sobrecarrega e te impacta em dois pontos, te dá uma sensação de insatisfação, é ruim pra tua mente, porque daí tu não vai dar conta, tu vai estar absorvendo tarefas das quais não vão te satisfazer, ocupando o teu tempo de tarefas que tu gostaria de estar fazendo e o delegar pra pessoas que podem ser que elas gostem de fazer aquilo que tu tá delegando pra elas. Então, no fim, como método de gestão, faz sentido. Faz sentido, né? É. E aí, eu acho que isso desde sempre, porque aí, ah, não gosto de matemática. Eu vou aprender o tanto que eu precisar pra passar e pronto, entendeu? E aí, fui crescendo e na adolescência continuei com essa ideia de um dia, de repente, fazer um intercâmbio e tal, mas achava muito distante, assim. Tipo, nesse meio tempo, meus pais se separaram e aí, tipo, todos os meus irmãos, por serem muito mais velhos, saíram de casa muito cedo. Eu só morava eu e minha mãe, enfim. Então, a gente teve que, meio que, começar muita coisa ali numa estaca zero, assim, né? E essa ideia do intercâmbio ficava cada vez mais distante, assim, tipo, porque, putz, deve ser muito caro e agora tá eu e minha mãe. Mas tu já pensava, já existia alguma... Já, já. Mas o que a gente pensa, né, quando pensa em intercâmbio pela primeira vez? Ah, é um high school, é um intercâmbio pra andar de ônibus amarelo numa escola americana, sabe assim? E que isso deve custar um absurdo. É, um pouco mais caro, um investimento alto e tal. Passou a minha idade. Ah, eu lá com 19 anos, meu, não vai dar mais, assim. Minha época de ser intercambista já foi, porque era o que eu entendia por intercâmbio na época. Então, meio que desmotivei e peguei muito firme, assim, no trabalho que eu fazia durante a minha faculdade. O que que tu trabalhou? Eu cursei publicidade e propaganda, trabalhei em várias coisas antes de trabalhar na área, mas o meu primeiro emprego na área foi na agência online dos meus irmãos. Legal. Então, eu fui bem privilegiada nesse sentido de, tipo, conhecer alguém. Meus irmãos tinham uma grande agência aqui em Blumenau e tal. Então, eu comecei como estagiária. E aí, depois eu cresci pra, tipo, qualidade. Fiquei no setor de qualidade. Depois eu fui pra assistente de marketing. Depois fui coordenadora de marketing aos 19 anos. Tipo assim, o setor inteiro era meu. É. Que legal. Foi bem louco. Foi bem louco. Mas antes disso, tipo, trabalhei... Meu primeiro emprego foi aos 16 anos, meio que... Não porque eu precisava trabalhar, mas porque eu sentia que pra eu ter a minha independência, eu precisaria ter o meu dinheiro, sabe assim? Perfeito. Mérito, assim, é legal. Desde que tu falou que tu tava buscando dinheiro pras pessoas que entravam na casa, que é essa história que a tua mãe contou, já existe a procura de um objetivo, de um propósito, porque tu pensava, não, eu quero algo, eu acredito em algo. Então, eu preciso, vou começar pedindo. Se a pessoa falasse, ah, sei lá, faz alguma coisa, dança aqui pra mim. Tu ia, certo? Ai, eu acabei de lembrar. O pai de uma amiga minha, ele tem uma refrigeração, sabe? Até hoje, esses lances de conselho de máquina, refrigeração e tal. E aí, nas trocas de borracha, cara, é loucura essa história. Nas trocas de borracha da porta, ficava, sobrava um imã. E eu e uma amiga minha, tipo assim, a gente tava, sei lá, na quarta série, a gente cortava aquele imã e vendia saquinhos de imã. Porque a gente achava, meu, barato. Entendeu? Que demais. Aí a gente vendia pra professora, pra diretora, pros outros amigos. Olha o que você consegue fazer com imã. E daí a gente, tipo, criou um comercial, gravou pra mostrar na sala. Tipo, sim. Meu, que demais. Que demais. E a gente fazia a nossa grana, assim, vendendo imã. Depois a gente começou a comprar sabonetes, né, no mercado, assim, aqueles baratinhos. E a gente colava um adesivo e falava, meu, olha que sabonete massa. Tu tava vendendo valor. Total. Tu tava agregando o teu produto. É. Eu personalizei aquilo, entendeu? Mas isso, assim, muito era de vocês ou tinha também uma influência de alguém falando, ó, faz isso, que é uma boa oportunidade? Eu acho que era muito da gente. Que massa. Eu acho que era muito, assim, tipo, a minha mãe ficava, cara, por que você tá fazendo isso? Eu falei, ah, eu quero ter meu dinheiro, entendeu? É, eu acho muito legal. Porque, assim, mostra que tem como conseguir as coisas. Precisa, assim, tem meios. Dá pra fazer, é só dar a cara e tentar que as coisas vêm. É. Mas aí, acontece que na adolescência, né, toda aquela garra que eu tinha quando eu era criança e tal, meio que deu um fade, assim, na adolescência, sabe? Tipo, ah, porque a gente, não sei, né? A adolescência é uma parte difícil, né? Você, tipo, ou tá mais rebelde ou mais depressivo ou mais, tipo, revolucionário. E eu pensei, putz, tentei, tentei vender e uma vendi, não sei o quê, até hoje, acho que eu vou ficar aqui de boa, vou focar nos estudos, vou trabalhar ali na agência, é isso que vamos ter pra essa vida. São fases, né? Aham, aham. E aí, meio que, tipo, desmotivei ele por alguns anos, assim, mas eu lembro, essa minha mesma amiga do Ima de Geladeira, é tipo a minha amiga mais antiga até hoje, ela chegou pra mim e falou, o que você acha de fazer um intercâmbio? Ah, ela te sugeriu, então? Que massa. Por isso que eu acho que eu acredito muito nas conexões, tipo, de vida, né? Tipo, alguém tá ali no teu caminho, tem algum motivo, né? E aí ela, isso era dezembro de 2013. Antes, pera, deixa eu contar. Tá, vai. Porque... Não tem problema, se deixar, eu fico falando pra sempre. Mas, por favor, tá muito bom. Antes, no começo da faculdade, tipo assim, os professores, cara, professores gênios, eles falaram que, ah, por mais que era Orkut, na época era Facebook e tal, por mais que você tenha ali o seu perfil online e tudo mais, seria muito interessante se você estivesse em seu espaço na internet. Nunca vou esquecer essa frase. Tipo, cria seu site, cria seu blog, cria alguma outra coisa que ninguém nunca fez. Então, eles incentivavam muito isso. E aí, eu criei um blog. Em 2011. Criei um blog e era o Cabide Colorido. E era eu e mais... Por que Cabide Colorido? Quatro amigas. E aí, cada uma tinha uma cor de cabide. E aí, a gente pensava, tipo, o lance era assim, a gente pendura aqui o que a gente quiser. Então, meio que, tipo, a gente postava no blog o que a gente estava afim. Aí, a menina de segunda-feira, acho que eram uns em cinco para fechar exatamente de segunda a sexta, né? E uma só não ia dar conta, era, tipo, um hobby total. Uma postava sobre culinário, outra postava sobre viagem, outra sobre moda. E, de vez em quando, dava para mesclar os assuntos também. E aí, a gente ficou nesse projeto, tipo, por quase um ano, assim. Mas, eu sempre fui muito assim, cara, eu comecei um negócio, eu não vou parar agora, entendeu? Ou, se parar alguma coisa, se acontecer que eu tenho que parar, é muito frustrante para mim. Eu vou ficar remoendo aquilo por, tipo, meses e meses. E aí, todas, tipo, saíram, sobrou quem? Eu. Né? E aí, foi então que, em 2013, já postando sozinha nesse blog. Tá tocando algum... É o meu? Não é nada. Tudo bem. E aí, em 2013, já postando sozinha nesse blog, eu recebi esse convite dessa amiga de lá, nas agências de intercâmbio, para entender como é que funcionava. Tá. Tu tava... Legal. Quando elas saíram, assim, claro, cada uma tem a sua prioridade, seu momento na vida e tal, mas pode ser que elas tenham te feito um favor. Total. Eu vejo hoje como isso. Porque, eu entendo, assim, às vezes, tu tá fazendo negócio com as pessoas, é legal, mas, se não elas não estão na mesma sintonia que tu, é ruim para ambos os lados. Te atrasa e atrasa as pessoas. porque deu parecia super chata, sabe? Tipo, aqui fica cobrando, pô, cadê o post de hoje? E elas, ah, esqueci, sabe? Então, acabou que até mexeu um pouco com nossa amizade na época. Faz parte. É. Mas, eu vejo hoje muito como, tipo, tinha que ser assim, que bom que eu continuei, né? Exatamente. E aí, eu trabalhava na agência, postava no blog ali, quando eu conseguia, até porque, antes eu só tinha um post na semana, quando elas saíram, ficou cinco, né? E aí, eu fui meio que tentando ver como eu ia conseguir, e aí foi muito legal, porque as views, né? As visualizações no blog foram crescendo. Então, como é que foi esse crescimento? Eu, eu, tipo assim, fui um pouquinho rata, assim, espertinha também. Eu peguei outras meninas que estavam cursando a faculdade, que queriam escrever pra algum lugar, mas também não queriam essa obrigatoriedade ali de, putz, ter que pagar um domínio, né? Eu falei, então vem, né? Tipo, escreve um semanal, você coloca seu nome, tava tudo, tipo, a menina sabia que era o texto dela, tava fotinho e tal. Sim, sem dúvida. E foi isso que me ajudou muito tempo, assim, tipo, essas colaborações, sabe? Que legal. É. E aí... Porque não tu ajudou essas pessoas também, elas escreverem, a compor, eu acho legal porque é uma oportunidade que tu deu pra essas pessoas e elas também te ajudaram. É, e pontos de vistas... É, pontos de vistas diferentes, né? Pra quem tava lendo, então não era sempre a Michelle escrevendo, tinha outras... Ah, foi bem legal, assim, tanto que eu conecto com essas pessoas muito até hoje. E... E aí, nessa vibe de faculdade, eu lembro que eu ainda curtia muito pra carreira, academia, eu ainda não era vegana, depois a gente vai chegar nesse assunto, mas eu era, tipo, a frango e batata doce. Quantos anos tu tinha? 18, 19. Por quê? Teus irmãos, alguém da família era assim? Não. Amigos? Não. Por quê? Mas eu botei na cabeça que, tipo, sei lá, que eu precisava... Sei. E olha, eu nunca fui, tipo, nunca fui fora do padrão, sempre fui, tipo, né, menina branca, magra e... Mas, sei lá. Daí eu acordava, olha, minha vida é muito louca. Eu... Quando eu... Meus pais estão separados, então, quando eu fiz 18 anos, minha mãe falou, antes de eu fazer 18 anos, eu faço dia 29 de dezembro. Caramba! Sim. Realmente, não foi programada. Não, nada, coitada, deixei minha mãe passando o ano novo lá no hospital. Quando eu fiz 18 anos, minha mãe tinha me avisado, ela já tinha um namorado na época, ela falou, você vai fazer 18 anos, eu vou morar em Joinville e você vai alugar aí um lugar e tal. Beleza. Daí, aos 18 anos, eu fui morar sozinha. É. E foi outra coisa muito louca da minha vida também, né? Então, muitas festas, muita coisa legal. Então, 18 anos, claro, existe uma composição da tua vida, pelo que tu me... tu falou até agora, que assim, tu teve uma maturidade, uma necessidade de uma maturidade antes. Super. Porque assim, tu teve irmãos mais velhos, que também ajudam. No ambiente que tu trabalhou, era da tua família, então também te ajuda eles... É, me puxava bastante. Ajudarem a monitorar, a te pressionar, provavelmente eles pressionavam você mais do que pressionariam outras pessoas da equipe, o que é legal, mostra que eles realmente estavam pensando em criar, sei lá, e te ajudar. Sim, senão eles não teriam pegado o pesado. Total. Então, tu com 18 anos, é mais um outro passo. Ah, eu tô supondo, na tua vida, ele fala assim, caramba, mais um clique de que eu... Tipo, tem tudo isso, e agora também estão morando sozinha. Muita gente não... Eu com 18 anos, se eu fosse morar sozinho, eu não ia ter maturidade pra... Eu me conheço hoje. Se o ketchup não chega sozinho na geladeira, não é. Jamais. Que a louça não se lava sozinha. Não, é nem isso, eu não ia estar vivo, acho, se eu morasse... Eu me lembro como eu era com 18 anos. Não, eu não ia ter... Mas, assim, o meu ponto é... Teve o... O que que passou na tua cabeça quando veio a notícia? Vou morar sozinha. Tipo, tu parou assim e falou, caramba, deixa eu processar essa informação. Tu lembra? Eu... Eu acho que... Pelo que eu lembro, assim, eu fiquei bem empolgada na época. Eu tinha... Eu tava num relacionamento, eu namorava um cara na época. E... E aí foi tipo, ah, que bomba, eu tenho essa pessoa que vai me apoiar e tal, então, pelo menos não tô sozinha, tipo, sozinha, né? E meus irmãos moram em Blumenau até hoje e tal. Então, foi tranquilo. E aí tinha essa vibe da minha mãe, ah, não, você vai morar sozinha, mas todo final de semana eu vou tentar vir te visitar. Então, eu vi como uma transição muito tranquila, assim, sabe? Mas, assim, as minhas amigas, tipo, viam a minha casa como lugar pra fazer a festa. E aí, às vezes, eu era caretona, tá? Porque eu tinha 18 anos, beleza? Festei bastante, festei, mas eu era muito tipo, cara, eu tenho minhas responsabilidades, entendeu? Aqui na casa da mãe Joana, então eu também lembro disso também. Que legal. Só que aí, era lá em Gaspar. Tá. Em Bela Vista, tipo, na... É, quando a pessoa mora em Gaspar, ela nunca quer falar Gaspar, ela fala, Bela Vista. Exato. Tanto que eu falava pra todo mundo, que eu morava em Blumenau, mas um pouquinho distante. Eu moro em Bela Vista. Sempre que eu falo assim, moro em Bela Vista, fala Gaspar, tudo bem. E aí, eu tinha que pegar um ônibus aí, cinco da manhã, chegava na academia aí, cinco e meia, eu fazia tudo ali na Antônio da Veiga. Então, eu chegava na academia às cinco e meia, malhava até, não, umas seis horas, malhava até umas sete e meia, tomava meu banho, começava na agência, que era na mesma rua, depois da agência às dezoito horas, eu ia pra facul. Então, tipo, chegava em casa meia noite, saía de casa às cinco, e isso era, tipo, todos os dias, todos os dias. Eu tô perplexo de porquê que tu resolveu fazer academia. Eu não sei, eu já fui até a capa do Santa, porque eu, porque, porque eu era, tipo, mistérios da humanidade. Não, porque eles me viam como um exemplo de, de saúde. Mas, com certeza, porque assim, existe vários fatores, o que tá, o que me deixa perplexo é o seguinte, tem vários motivos pras pessoas irem pra academia, mas com dezoito anos, ou, geralmente a pessoa quer ir por estética, que não é o caso, acredito, senão tu teria dito, tu teria falado, porque isso seria algo marcante, e, saúde e bem-estar é algo que tá em alta agora, que deveria. Só que eu tô com trinta e quatro, e faz três anos que eu percebi o quanto é importante os hábitos saudáveis, a alimentação saudável, o exercício. Assim, tu com dezoito anos já ter essa percepção e ter uma rotina que é uma rotina que hoje, pra quem quer ter alto desempenho, trabalho, pra vida, o exercício faz toda a diferença. Total. E tu com dezoito anos pensando nisso, eu fico, caramba, por quê? Mas hoje, olhando aquela rotina que eu levava, eu também me pergunto, cara, é muito puxada, não sei se hoje eu daria conta, talvez eu acordaria às oito. Hoje tu não tem a faculdade, a faculdade se toma. É. Porque o exercício de manhã foi a melhor coisa que eu cheguei nesse ponto na minha vida hoje, foi assim, muda... Eu faço até hoje o exercício de manhã. Se eu fizer exercício à noite, não é a mesma coisa. Não. Mas o lance da faculdade, né, tipo, suga muito, por mais que eu fiz publicidade, não é tipo, sei lá, uma engenharia. É, eu não sei se você acha que engenharia era tão punk assim. Suga até. Claro que a galera reclama mais do que é. É, pode ser também. Mas é que é marketing, né? Não, mas eu vi a galera... É publicidade e propaganda. É, eu vi a galera do direito cheio de livro e eu não comprei um livro pra faculdade. É o único exercício deles, era o único peso que o pessoal direito levantava era o Vadimé com eu. O peso do caderno do primeiro semestre foi até o quinto, sexto. É, eu não vou falar... Assim, pra ter ideia, na FURB, eu levei 10 anos pra me formar. E eu reprovei duas vezes no primeiro ano. Ai, meu Deus. Não, mas essa é uma outra história, vai longe. Mas pra ter ideia, eu era formado em Truco 3, Cantina 2, na FURB, porque assim, era quase patrimônio da FURB, uma época. Mas ok, vamos falar de você. A minha parte é uma outra história. A FURB deve ter adorado as tuas mensalidades. Ah, sim. Eu tenho cadeira... Teve... Quando eu... Eu me formei em marketing, eu fiz engenharia de produção, fiz ADM, terminei em marketing. Mas eu lembro quando eu fui fazer o... Eu tranquei por muito tempo, porque eu viajei, daí teve o trabalho, o meu negócio começou a dar certo e eu foquei nos negócios. Mas eu falei, preciso terminar. E faltava o primeiro semestre, praticamente, de marketing. Eu já tinha feito tudo. Ah, tinha apresentado. Só que no primeiro dia que eu cheguei na aula, os caras começaram... Eu entrei... Ô, professor, que horas é aula? Aí... Sacanagem. Aí eu, sei lá, só escrevi no quadro, galera, não vai ter aula hoje. Fui embora. Tu fez isso. Genial! Eu era... Não, eu, assim, eu justificava muita merda do que eu fazia. Eu fiz muita merda. Mas eu acho que eu teria feito isso, teria saído e daí eu teria voltado pra falar que era mentira. É, não sei, eu acho que eu fui pra cantina jogar truco. tu era mais querido do que eu. Eu já furei pneu da Kombi da escola na época. Já fizemos muita coisa, mas a gente tá falando de ti. Então. Vamos pro lado positivo, lado bom da força. Então, aí, com essa rotina caótica, loucura, essa minha amiga chegou uma sexta-feira depois da aula. Acho que a gente tava em algum bar ali perto da Furby bebendo. E ela falou, o que você acha de a gente fazer um intercâmbio? Eu falei, meu, Ana, não dá. Eu tô trabalhando, tipo, tô morando sozinha, eu não tenho dinheiro pra isso, eu não tô conseguindo nem fazer minha reserva financeira, não tá rolando. Dê ela, assim, não, mas esse aqui vai dar certo, esse aqui funciona, esse aqui é show. Falei, tá, beleza, quando é que a gente vai? Amanhã de manhã. Tipo, a gente abre até meio-dia, assim, né? Deu, tá, dela, não, já, foi um lance que nem aconteceu com vocês dois, já, já, marquei tudo, entendeu? Só a gente, a gente foi, e daí eu descobri o Alper, que é o intercâmbio, pelo qual eu fiz, que é tipo um programa muito antigo. O Alper é, só pra quem não sabe, é, pode explicar, é babá, né? É babysitter, não. Isso, é, é um programa dos Estados Unidos, foi tipo pioneiro nos Estados Unidos, já tem vinte e poucos anos, e, e aí você basicamente vai pra morar pelo menos um ano, o tempo mínimo é um ano, numa casa de uma host family, e aí você tem que trabalhar até quarenta, quarenta e cinco horas na semana, e recebe por isso, e, é um intercâmbio, tipo, mais, tecnicamente de trabalho, mas você acaba recebendo, tipo, é, uma bolsa pra estudar, e você, pode usar o carro da família, então tem, assim, é bem legal, sabe? Foi, foi uma experiência bem bacana. E, e o custo-benefício é muito bom. São pra mulheres, de dezoito a vinte e seis anos, eu tava ali com dezenove anos, então, meu, perfeito, é, você pagava, acho que tipo, quinhentos dólares, que na época não era o que é hoje. Não era o que é hoje, é, hoje é um, um celta, é, um monza, noventa e cinco, tipo, e aí você pagava isso e só, as passagens a host family paga. Ok. Tipo, você não precisava levar seu dinheiro, porque você já chegava e já ganhava um salário semanal, e salário semanal era de duzentos dólares. Pra eles custa pouco, pra eles é vantagem, essa contratação, pra quem, pra família nos Estados Unidos, é muito vantajosa. Até porque esse tipo, se tu for dividir ali os duzentos dólares que uma au pair ganha na semana, pelas quarenta e cinco horas, dá ridículo, sabe? E uma babysitter ia cobrar tipo quinze, vinte dólares a hora. Então, mas acaba que, eu não tinha conta pra pagar, eu não precisava comprar minha comida, até o celular, eles me deram com internet, então, foi assim, um ano e meio sensacional. 2014. 2014. Que aí em dezembro de 2013, eu, ela realmente me trouxe essa, essa ideia, eu comecei a considerar, aí depois de, tipo, lá em fevereiro de 2014, falei, ah, é isso mesmo, vamos fechar e tal, acho que ter ela também, ter uma amiga que eu conheci há tanto tempo fazendo junto, porque dela também foi, dar segurança pra fazer isso. Ela foi pro Texas, eu fui pro Colorado, e a gente foi na mesma época e tal, aí eu tive que trancar a faculdade, e quando eu voltei do intercâmbio, eu tive que terminar. Então, eu sei como é trancar a faculdade, é chato. Você não se forma com a sua turma. É que eu tranquei a faculdade que eu nem conhecia, eu nunca conheci minha turma, já é. Você, tipo, já era aquele que tava, toda vez começaram a ser semestres, em vários semestres. Gente diferente, assim, a sala também. Meu, que bom tempo, bom tempo da FURB, eu tava dando, trote no pessoal da minha própria sala, na época. De tanto tempo que eu tava na FURB, os caras assim, tipo, não, já, mas ok. A minha, quando tu foi lá na agência conversar, com a tua amiga, tinha outros programas, ou tu já foi, não, vamos fazer o au pair? A gente foi focado nesse, porque era o melhor custo-benefício, era o tipo mais barato na época. Ela foi pro Texas e tu pro Colorado, não foram vocês que definiram, provavelmente tu teve que fazer uma entrevista e eles selecionam. tipo, tu queria teu perfil, meio que o Facebook, assim, e aí as host families que te selecionam. Então, tipo, eu tava, e assim, pode levar um ano, pra você ser escolhida, eu levei três dias. Ah, eu ia pensar, eu tava pensando nos critérios, porque como tu falou que tinha 19 anos, eu tô pensando aqui, como, ah, se eu sou um pai, e eu tô analisando, eu falo, cara, 21 não, 21 bebe. Eu não sei quem vai vir, mas um dos critérios que eu colocaria é, se for, tem que ser abaixo de 21 anos. Ou, mas tem muita gente que prefere 25, 26, porque aí já, em tese é mais experiente, mais madura, né? Pode ser, é. Tem os dois lados, né? Pode ser, é. É verdade, pode ser. E aí... Mas, pô, três dias, realmente, tu já tinha experiência com criança, porque tu já era tia. E aí eu tive que contar toda essa história lá nesse perfil, então, ah, soltia desde tal... Por vídeo? Por vídeo. Ai, o vídeo tava no meu YouTube, até pouco tempo atrás. Não tá mais? Talvez eu coloque de novo. Por que tu tirou? Ah, não sei, é uma vergonha alheia, porque é muito antigo. Ah, não, é legal. E aí você precisava até... Mostra tua história, eu acho que é algo legal. Eu até chorei, eu tenho um vídeo reagindo a esse vídeo, e aí no vídeo reagindo eu até chorei, porque... Ah, é uma época boa, né? Claro que é, é nostálgico do teu tempo, é legal tu ver, porque eu entendo que aquilo ali é um dos pontos, mas se não um dos principais que mostram o... É quem a... A minha é hoje, por exemplo, o que tu é, o que tu se desenvolveu, ou tua carreira, ou o que é o teu trabalho como influenciador e tudo, aquele ali foi um ponto-chave. E é legal tu ter isso registrado? Sim. Que massa. É. Eu botaria de volta o vídeo, só a sugestão. Tá, ok. Vou levar em consideração. E, então, você tem o vídeo, você tem uma carta, e você tem que fazer um Skype lá com a família, e a gente conversou, assim, e tem que ter um inglês intermediário, mas... Como é que era o inglês, já na época, pra ti? Então, eu sempre tive a oportunidade de estudar em escola particular, então, desde muito pequena, eu tive o inglês da escola, assim, mas, cara, é totalmente diferente, né? Tipo... Meu, o cara pode falar, ai, se ele falar um pouco mais rápido, e você tá nervosa, talvez você não entenda, sabe? Exatamente. Então, foi bem complicado, porque eu queria que os caras me escolhessem, tava mega nervosa, e aí, eu lembro de usar bastante mímica, usar o Google Tradutor, e eles estavam, tipo, super abertos, ah, tranquilo, né? A língua materna dela, sabe? Então, isso também é bem legal, porque as host families que recebem, essas meninas estão ligadas, né? Sim. E eu perguntei pra minha família, depois de estar lá, tipo, ah, mas o que que fez vocês escolherem a Alpera? Que legal. Além da parte econômica, né? Sim. Mas é tipo, ah, culturas diferentes, antes de mim tinha ido uma menina da Polônia, depois de, depois que eu participei foi do México, da Espanha, então é tipo... Pô, tu traz o mundo pra dentro de casa, que massa. Total, é. Pô, que legal. E funcionou, depois de três meses, eu, eu, eu fui escolhida, né? Dei o MET, que é o que eles chamam, dei, dei entrada no visto, em 20 dias eu tava lá. E aí, que o negócio fica mais louco ainda, se minha história já era louca. Então, é, agora é massa, eu tô, eu tô curioso, porque assim, sobre essa questão do MET, a questão do inglês, tu já tinha uma, porque eu pergunto do inglês hoje, eu acho que tá muito mais comum, eu nunca fiz inglês, eu aprendi muito na viagem, mas assim, eu já tinha uma condição, eu sempre adorei inglês. E a minha história foi, música, filmes e jogos, games. Tudo eu jogava era em inglês, e ali eu já tinha, e lá aperfeiçoou muito a fala, porque eu acho que a fala, ela, tu tem que ter a prática, tu tem que estar falando. É, é prática. Entender, beleza, é fácil, e pra ti, como é que foi isso? Foi bem complicado, principalmente no começo, assim, é, porque eu também, eu curtia muito, é, seriado, é, jogar também, cara, tu lembra da Lan House, no, tu lembra da Lan House, que tinha no Shopping No Market, como é que era o nome daquela Lan House? Closberry. Isso! Eu era patrocinário, eu jogava Counter Strike, eu era do time da Cansback. Eu também jogava Counter Strike, com o meu irmão. Eu devo conhecer o teu irmão, como é que é o nome do teu irmão? Michael Souza. Eu tenho que procurar. Não, depois tu vai procurar, provavelmente já viu ele em algum lugar. Tu vai saber quem é? Não me é estranho, mas ele, ele trabalha com, com agora, a questão de jogos, fazendo jogos, eu sei quem é, eu já estudei com ele, tipo, num curso, assim, de... Cara, o mundo é muito pequeno. Ah, é? Não, eu jogava, eu era do time da Clãs BR, eu viajava, disputei campeonato nacional, jogando Counter Strike, na época. Que demais! Não, eu achava sensacional. Por isso que eu reprovava, eu passava o tempo jogando Counter Strike. Faz muito sentido. Então, eu tinha tempo de fazer essas merdas. Sim. Nossa, eu adorava. É, então, eu sempre curti também, sabe? Sempre soube que o inglês era muito importante, assim. Mas, meu, uma coisa é você saber, outra coisa é, tipo, por mais que eu estudava, não tinha com quem praticar. Eu lembro de me preparar ali, seis meses antes da viagem, e fiz um semestre, tipo, em cursinho de inglês e tal. E o que que tu achou do cursinho? É, um pouco frustrante, né? Eu não, é, não, sei lá, pra mim não vai. Não vai, não vai, é, não vai. É diferente falar com uma pessoa que realmente, ou quando, que é o momento que tu precisa, sabe? Tu absorve, porque tu precisa fazer aquilo, tu precisa falar com aquela pessoa, sei lá. É outra dinâmica, é verdade. Era bem interessante, mas a parte gramática foi muito bom. A gramática, esse lance de gramática é massa. Excelente. É. Só que daí na conversação, é como tu tava falando, chegar lá é tudo diferente. É, é tudo diferente. É. Eu, o stand-up comedy me ajudou muito, porque como eu via muito stand-up americano, e stand-up comedy americano, é impossível tu rir pela legenda. Porque não tem como, o punchline, o que eu falei, tipo, a piada em si, ela tem, como é que é, gírios, slangs, ou qualquer coisa que eles vão falar, que a legenda não tem como traduzir aquilo, não tem o significado. Então, eu tinha que realmente tentar entender o que eles realmente estavam dizendo, pra eu entender o humor disso. Só faz graça, só tem graça naquele idioma, né? Sim, às vezes até eu e Ali assistindo alguma coisa, e daí a gente tá vendo um seriado de comédia, e daí eu tô rindo que nem um retardado, e a legenda, tipo, não é tão engraçado. Eu falei, não, mas eu entendi o que ele quis dizer, ou o personagem que ele falou, ou o que ele quis dizer exatamente, entende? Sim, sim. Mas ok. É. I see you. I see you. É bem isso. É, então, e esse começo foi bem desafiador, assim, só que a minha família era, tipo, um doce, muito queridos, eles falaram, eu pedi, né, me corrija, por favor, toda vez que eu erro. Ah, beleza, então, é, posso corrigir a frase que você acabou de falar, era meio que assim, no começo, foi, ah, tem muita coisa, né, tipo, do dia a dia que a gente não aprende na escola, né, sei lá, precisava de um absorvente. Aham, e aí? Sim? Minha teacher não me ensinou como falar isso. Com certeza. É, então, tipo, mil coisas do dia a dia, assim, que eu fui aprendendo ali, sabe, e aprendi muito, 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 muito. Tanto que, algo muito legal é que, quando eu já tava um ano e meio lá, porque daí você pode, tipo, quando chega perto de um ano, pode estender por mais seis meses, nove, ou doze. Eu acabei estendendo por seis, porque como eu tinha trancado a FURB, eu precisava voltar, senão eu teria que fazer o vestibular de novo. Você pode deixar dois anos. Mas também o vestibular da FURB, né? É, mas eu... Mas ok. Eu tava com preguiça, eu acho, sabe? Valeu a pena. Aí eu voltei seis meses, né, tipo, fiquei 18 meses e voltei, e aí nesses últimos meses ali, eu lembro de ter muito... É muito legal, porque você, tipo, vive a vida americana... Ah, é animal. Tipo, puramente, assim. Podem falar o que for, eu amo os Estados Unidos. Eu acho muito da hora também. O estilo de vida, né, e tal, eu acho muito massa. Isso, assim, da tua lembrança desse primeiro momento, tem, assim, eu vivo de vez em quando do que eu fiz lá, assim, de eu lembro a cena da rua. Sim! Eu lembro, assim, de eu indo trabalhar de bike, parando no 7-11, comprando um vitamin water lá, e eu, cara, tipo, que mundo massa! Tipo, eu tenho essa visão, assim, tu tem alguma dessa tua primeira viagem, assim, que era coisa da tua rotina, que tu lembra daquela cena? Tenho muito. Eu levava as crianças todas de pré-escola, então, tipo, meu, e eu dirigi uma Land Rover. Tipo, essa era o meu carro de Alpera, meu rosto tinha uma... Puta, agora eu não sei o nome do carro, mas era, sei lá. E eu me sentia, sabe? Puta, eu tô nos Estados Unidos dirigindo um Land Rover, demais. Que massa! Mas era muito legal, em todos esses sentidos, tipo, pequenos de ter uma rotina, de você... Eu morava no Colorado, e o Colorado é o lugar mais... Também foi muita quebra de estereótipo pra mim, porque, tipo, virei vegetariana lá. Ah, foi lá? Porque meus hosts eram vegetarianos, e a ideia que eu tinha era vou comer bacon e ovo no café da manhã todos os dias, né? Nada. Era tipo, eles comiam peixe, assim, tipo, duas vezes no ano, mas eles vieram vegetarianos pela saúde. O meu host dad, que é o meu pai, né, da família, ele já tinha feito o Iron Man, né? É, Iron Man? Sim. E ele tinha uma tatuagem, porque era tipo... Se a galera faz a tatuagem que já... Da vida dele, na parada, assim, ela tinha acabado de parir, eu cheguei, e a minha host kid mais nova tinha três semanas. Nossa! Acabada de mais bem nascida. E ela, tipo, já tava com barriga de tanquinho, assim, sabe? Eu falei, cara, isso aqui não tem nada a ver com os Estados Unidos que eu tava imaginando, e foi muito legal. pra, tipo... Vejo aquela pessoa chegando e ele cai... Foi isso que eu pensei, tá ligado? Vamos lá no Walmart comprar um monte de tralha, tipo... E aí, a gente pensa naqueles acumuladores, mas não, a casa era, tipo, impecável, sabe? Foi totalmente diferente, assim, então foi muito legal. Abriu esse mundo novo, mas também mostrou que, ah, o estereótipo nem sempre, né, ele é verdadeiro. Teve algum ensinamento da família, assim, que algo que mudou o teu conceito do mundo, assim, ou percepção, o veganismo é uma coisa, mas... Uma das coisas. De lições de algo, assim, claro, tu tem os valores que tu já aprendeu com os teus pais, com os teus irmãos, mas lá que tu falou assim, caramba, isso é uma coisa muito legal, gostei da atitude deles quanto a isso, é algo que eu vou usar pra mim. Eu era muito amiga do meu host dad, assim, porque ele trabalhava em casa, ele viajava muito, mas o tempo que ele ficava na cidade era em casa, então eu ficava o dia inteiro em casa também, a gente trocava muita ideia, e ele sempre falava assim, quando, agora eu lembrar a frase em inglês, aquela, né? Que chato! Não, mas quando você, quando você pensar que, tipo, a sua vida tá dando uma estagnada, muda de rumo, faz alguma coisa diferente, tipo, se mantém em movimento, é aquele, tipo, sabe? E aí ele sempre falava isso pra mim, daí eu lembro muito dessa frase, tipo, quando eu tava colocando as malas no carro no último dia, que foi uma choradeira e tal, ele sempre me falou isso muito, e aí a gente tem contato até hoje, e é aquela coisa, meu, o que você tá fazendo? O que você fez pela primeira vez nesse ano? Tipo, de encorajar-se mesmo, Ele virou um mentor teu, assim, também. Total, total, muito legal. E é, criei muito esses laços também de família, eu aprendi muito que, tipo, família é quem a gente deixa ser que seja, sabe assim? Tipo, não é um, não é um, só pelo sangue e tal. Claro, exato, que massa. Eu criei muito, muito relacionamento, assim, de conexão mesmo. E as amigas que eu fiz lá, tipo, eu tenho uma amiga alemã, que ano passado eu fui fazer um mochilão na, pela Europa, e visitei ela na Alemanha. Então, essas coisas são muito legais. Como o mundo é menor pra ti? Super! É tipo assim, tem uma amiga na Itália, eu vou, sabe? Eu acho, é legal isso e é uma pena que, claro, nem todo mundo tem a condição, então, essa percepção do mundo, que é a percepção que as pessoas veem através da lente, do que a TV mostra, do que a gente cria e que às vezes tu vivenciando, indo lá olhar, conversando, tu vê assim, não, não é bem assim, o mundo é assim, as pessoas são boas em vários lugares, tem gente ruim, mas tem gente boa, tem, e, mas voltando ali a tua experiência, eu tô curioso com essa primeira, porque eu acho que ela foi uma definitiva que mudou todo o resto, assim, tem algum perrengue que tu passou nessa primeira, algum momento punk, assim, que tu lembra? Ai, vários, eu posso, eu posso montar vários, mas assim, esse lance, né, deu tipo, ser a ratinha ali da academia todos os dias e tal, eu cheguei nos Estados Unidos, eu engordei 10 quilos em 4 meses, nos primeiros 4 meses. Então, mas, quando que tu adotou a dieta, a dieta não, a dieta, a veganismo, eu acho que não é só, não é só a dieta, é, mas primeiro, antes de ser vegana, eu fui vegetariana, né, meio que, chamam de peixe-etariana, que é tipo, você come peixes ainda de vez em quando, mas, eu não era vegetariana no Brasil, então, enquanto eu tava fazendo academia, era o ovo, o frango e a batata doce. Quando eu fui pra lá, eu falei, caraca, minha primeira vez, então, tipo assim, foi muito legal, eu acho que eu deixei a minha animação tomar muito conta, e tipo, vou aproveitar, vou comer tudo o que eu tenho que comer, beber tudo o que eu tenho que beber, por mais que eu não tinha 21 anos ainda, eu fui com 20. Depois eu tenho essa história também. A ansiedade pra bater 21 anos. Depois eu tenho essa história também. É, e, e ao mesmo tempo, também foi, tipo, minha primeira vez muito longe, né, de casa. Foi minha primeira vez pegando um avião, foi minha primeira vez indo pra um outro país, então, tipo, os três primeiros meses, cara, é muito difícil, eu não sei se vocês se sentiram assim, porque teu intercâmbio foi um pouco mais curto, então eu não sabia que logo tu ia voltar, né, mas eu era tipo... Ah, por mim, quase que eu não voltaria, eu tava... E pra mim foi muito, caraca, deixei minha mãe sozinha, porque aí, nesse meio tempo, minha mãe terminou o namoro, aí, tipo, outras coisas foram pesando, e aí eu fui meio que também descontando isso na comida, sabe, então esse meu primeiro back, assim... E tu tinha perdido o hábito de fazer exercício, tu... Perdi total, porque aí eu queria me dedicar muito àquela minha nova rotina, tanto que aí eu parei um pouco de postar no blog, eu pensei, meu, é isso aqui, eu tenho que viver isso aqui, só que ao mesmo tempo, eu também tinha um fuso muito grande, né, então, dormia tarde, ou, sei lá, usava meu tempo que eu tinha pra falar com os meus amigos, que é uma sensação de, tipo, não quero que as coisas mudem quando eu voltar, não quero perder a amizade dessa pessoa, eu preciso estar ali por ela, sabe assim? Sim, e é um outro, assim, é muita coisa que tu tá se adaptando pra conseguir criar uma nova rotina, então é muita informação e tu não ia conseguir dar conta de tudo. Não, foi muito isso. E a tua prioridade era onde tu tava, tinha crianças dependendo de ti. Exato, tipo, tinha uma criança de três semanas. Tinha um ser que falava assim, cara, eu e tu, mano, galera sai de casa, tu olha uma criança de três semanas, e aí? E aí, tipo, tinham duas meninas, uma de três semanas, uma de quatro anos. A menina ia pra escola, era só português, né, então por muito tempo também levei esse período pra, meu, preciso falar mais inglês, e aí até conhecer outras babás, fazer os playdates, né, então a gente, há outras meninas que tinham bebê também, pra se encontrar, pra gente pelo menos conversar, enquanto os bebês ficavam ali imóveis, pelo menos eu tava treinando o meu inglês, sabe? Então teve tudo isso, teve uma solidão também, de ficar o dia inteiro em casa, mil coisas assim que foram acontecendo, mas que eu acho que foi, foi muito legal pra me mostrar, todas as possibilidades que poderia existir, que eu também poderia escolher, no que que eu queria mudar aquilo ali, sabe? Tipo, ah, tá Michelle, assim não tá dando, vamos lá, o que que a gente, como é que a gente pode mudar, isso? E aí, eu comecei a me inspirar muito, na minha família americana, a deixar de comer porcaria. Eles também pegavam no teu pé, ou tu que percebeu isso? Eles deixavam... Eles deixavam muito de boa, mas é que lá, nos Estados Unidos é assim, né, tipo, o cheeseburger vai custar um dólar, a salada vai custar cinco. O que que a gente viveu de dólar menu lá no... Meu, um monte, eu ia lá no Burger King, nas coisas, só dólar menu. É. Que vinha... Os melhores dias da viagem, que eram no bissexto, daí na sexta-feira, na... Meu! Na sexta-feira, se eu não me engano, mas no dia 29 de fevereiro, podia comprar até dez hambúrgueres, ou cheeseburgers, até por vinte e novecentos. Ah, nossa! Só que só podia comprar dez, né? Tinha gente que foi duas vezes. Caramba! Mas era... A gente teria que fazer um episódio te contando a história dessa nossa viagem. Tudo que aconteceu. Roubaram bicicleta nossa lá, roubaram três bicicletas, aconteceu tanta coisa lá. Fugimos, polícia, deu tudo. Saiu com o carro da mudança. Sim! O chefe dele, no local que eles estavam trabalhando, não conseguia alugar um caminhão, alugamos o nosso nome, ajudamos ele a fazer a mudança, botamos toda a casa dentro dele de um caminhão. Quando a gente foi fazer a mudança, o cara da casa que ele tinha, não aceitava mais ele. O caminhão teve que ficar com a gente, a gente foi pra balada uma noite com o caminhão atrás com a casa do cara. Não, se for contar tudo o que aconteceu, mas ok. Nossa, foi... Tanta coisa, mas ok. Que loucura! Então, aí eu, né, tipo, queria economizar e eu sabia, eu fui pra esse intercâmbio sabendo que eu queria viajar, então, tipo, acabei esses um ano e meio conhecendo 25 estados dos 50. Um ano, caramba! E dois países, eu fui pra França e pra Holanda ainda, mas eu já posso falar sobre isso. E aí, então, a minha ideia é meu, eu economizava, comeia esse cheeseburger ao invés de comprar uma salada, mas aí eu fui pesando assim, ah, mas meu, o que faz sentido também, sabe? Assim, de repente, eu me alimentar melhor, me ajudo em outros aspectos e tal, e a minha família tinha uma academia em casa, aí eu pensei, cara, é isso, entendeu? Eu, tipo, o universo foi muito bom comigo, de me dar uma... É, ele foi bom porque tu também estava preparada pra isso, teve muito do que se formou da tua vida ali, quando tu era mais nova, pelo que eu vejo, assim, de se preparar, de tu buscar soluções, mas o fato de tu querer empreender, ou, sei lá, achar soluções, isso são tudo coisas que vão influenciar ali na frente pra... E aí, acho que essa foi a minha primeira mudança, grande mudança, sabe? Mas com o tempo foi, tipo, uma série de adaptações, de entender as diferenças, principalmente e tal. Tu voltou pro Brasil, ah tá, não, vamos falar sobre a tua mudança na tua dieta. Vamos entrar nesse assunto? Vamos. Pode ser? Pode, pode muito. Porque senão a gente vai começar a falar da tua volta, e daí vai mais uma hora falando só sobre isso. Não, é, então, aí, foi muito a partir deles, né? Foi muito, tipo, diminuindo o consumo, e Estados Unidos é muito legal também, nesse sentido de... Ele já tá muito à frente de ter opções, de ter um mercado pra isso, É, assim, o vegetariano pra ser vegetariano é muito base, né? Tipo, arroz, feijão, macarrão, batata, legumes, mas você não quer comer só isso, né? Então, lá, tipo, qualquer coisa, qualquer hora, no 7-11, ia ter uma opção muito gostosa vegetariana, vegana e tal, então, facilitou demais, assim, é, mas ainda voltei pro Brasil comendo peixe ainda, e aí, eu entendia que, eu não podia fazer as coisas do nada, eu não sou uma pessoa que, tipo, acorda e, ah, mudei de vida, eu não faço mais isso, eu sou muito, tipo, estudo aquilo lá, tem que ter muita certeza, sabe? E aí, eu comecei a assistir documentário, comecei a tentar estudar um pouco mais, e ver o que as pessoas falavam sobre o assunto, e como isso impactava, não só a vida dos animais, mas o meu ambiente em si e tal, e aí, eu falei, ah, eu vou tentar, mas sem muitas cobranças, assim, vou ficar sem o peixe também, aí depois fui tirando um pouco do ovo, depois fui tirando o leite, e assim, foi até me tornar vegana, que aí foi já em 2017, então, tipo, comecei essa transição pro vegetarianismo em 2014, mas a transição total ali de deixar os derivados e toda a carne foi só em 2017, então levou um tempo, sabe? E eu acho que é muito legal, porque a gente vê muita gente, tipo, enfiando de goela abaixo, essas coisas, assim, eu acho que as coisas não acontecem desse jeito, sabe? Tipo, cada um tem o seu tempo, acho que cada um evolui ali, e passa por situações de uma forma diferente, e pode ser que alguém nunca vire vegetariano, tá tudo bem também, mas, sei lá, acho que não é enfiando ali de goela abaixo, que as coisas vão... Não, sem dúvida. Vão fazer efeito, sabe? É, eu assim, eu como, eu amo carne, mas eu como muito pouco, tipo assim, eu não processo bem carne, não me faz bem, eu, por mais que eu ame, então assim, durante a semana eu quase não como, raro meio eu como, acho que frango, quando a gente vai no refeitório almoçar um pouco, mas se deixar eu não pego nada. Sim. É, eu tenho muita curiosidade, assim, como eu te falei, eu já fiz o detox, vegano, então assim, foi punk, o meu problema com o veganismo é o ovo. O ovo? O ovo. O meu foi o queijo. Ah, também? Ah, não, meu Deus, esqueci disso. Eu acho assim, qual o meu ponto sobre isso? Eu acho que assim, todo mundo tem direito a ter qualquer opinião, e se alimentar da forma que quiser. A mesma forma que eu defendo quem tem, quem é vegano, quem é vegetariano, eu falo, quem quer comer carne, come carne, faz parte, eu acho que existe um, a gente não pode esquecer toda a história que existe do ser humano. É muito cultural, né? É, cultural, acho que existe, é, o maltrato com os animais, eu concordo, acho que é uma coisa ruim, mas por isso que o ovo pra mim, eu acho que, pô, mas o ovo, ele vai botar o ovo, de qualquer forma. Sim. Tá lá, meu café da manhã sem ovos é difícil, eu conseguir assimilar isso. É que tá pegando um ponto baixo ali, Bratinha, o teu café da manhã, o teu ritual da manhã. Mas é todo um processo, eu não digo que um dia talvez eu não comece a me alimentar dessa forma, eu não vejo problema, eu gosto de testar a mesma forma que eu tenho pessoas que colocam que tem dietas totalmente, é, é paleolítico, eu acho, é keto diet, tem o frugívero também, frugívero, que é só fruta. Eu acho, pra mim, o que a pessoa quiser comer, ela pode comer à vontade, eu só não gosto quando existe esse, esse, esse julgamento, assim como existe pelas pessoas do meio ambiente, existe, que compromete o movimento das pessoas, tipo assim, tu é vegana, massa, que legal, ótimo, mas tu não tá tentando impor a forma que tu se alimenta pros demais. Exato. E eu acho que isso, assim, que eu, que é um pouco chato, mas ao mesmo tempo... E tanto que, assim, falando sobre isso, pegando esse teu gancho, eu levei muito tempo pra falar pra internet que eu era vegana, justamente por conta disso, assim, ah, mas e se um dia eu, eu não quisesse, eu quisesse comer um queijo? Ah, daí eu ia, tipo, invalidar tudo, agora tudo que tu é, não, agora essa pessoa, ou ela vai cair num bloco lá, que é tudo aquilo, você ganha um monte de nomenclatura que você nem... Então eu levei muito tempo, porque daí, ah, mas pera, mas esse teu calçado aí tem couro, ah, mas isso aqui que você, essa marca que você tá usando, teste animal, então, tipo, é muito, é muito mais profundo, sabe? bem, bem, bem importante isso que tu colocou, porque, todo mundo é hipócrita em algum momento, é impossível, é impossível, a internet criou esse meio de pessoas, que com certeza são hipócrita, mas elas ganharam acesso a te julgar e te criticar, porque ninguém tá olhando pra elas, é, é muito mais fácil, então, eu com certeza, em alguns pontos aqui, eu posso estar falando algo que eu acredito, e sair aqui embaixo e fazer alguma coisa que seja diferente, e é do ser humano, não tem o que fazer quanto a isso, e o que eu questiono sobre, assim, ó, eu, pra mim cortar carne, eu conseguiria viver sem, eu não, não acho que seria um problema, mas eu tava pegando alguns estudos, porque eu tinha visto um documentário no Netflix, que daí eu comecei, daí eu falei, legal, ele, qual, tu lembra? What the Health, eu acho que era, ah, sim, já assisti, que daí eu peguei e falei, legal, gostei, e daí eu falei, eu fui ver um episódio do Joe Rogan, e daí tinha o pessoal falando, lá alguns defendendo, e tinha o pessoal falando, olha, não é bem assim tudo que tá sendo colocado lá, porque ele começa, ele demoniza um lado da carne, eu acho que o What the Health, que eles começam a destruir o queijo, começam a destruir o ovo, começam a mostrar, que não faz sim, sendo o ser do fast food, onde que eles me pegaram, na hora que eles falaram, que o ovo, o ovo fazia mal, eles tentaram construir um conceito, de que o ovo, na verdade, fazia mal pro teu organismo, e eu falei, cara, não, isso não é verdade, aí eu comecei a ver um pouquinho, e ok, tem muita coisa que é verdade lá, mas tem coisa que não procede, que era o fato, assim, de, de, a alimentação das pessoas, a carne, por exemplo, que ela faz mal pro organismo, foi pegar outros estudos, que não quer dizer que estão certos, porque estudo, hoje em dia, qualquer um consegue dizer o que quiser, num estudo. É só botar a fonte A, X, Z, e daí, diz que aquela fonte existe. cara, usa qualquer coisa, porque é a interpretação do que ele quer dizer, então é difícil a gente pegar um estudo e falar assim, tá, mas, exemplo, a carne, hoje tem pessoas que tem doenças autoimunes, que comem só carne, e a carne resolveu totalmente as doenças delas. Ah, porque comer carne causa câncer, e causa um monte de outras situações, aí, quando eu fui pegar o estudo, tava lá as pessoas questionando, tá, mas, tu analisou os hábitos dessas pessoas, porque geralmente quem come só carne, são pessoas que não tem dietas, ou não tem hábitos saudáveis, então quando eu pego as doenças causadas por pessoas que comem carne, por pessoas vegetarianas ou veganas, elas tendem a ter um balanço da vida. O cardápio dela é bom, mas ela já tem um ciclo, um hábito de vida mais saudável. Sim. Agora, tu já pegou, tu tem que comparar o mesmo grupo, uma pessoa que come só carne, mas aquela pessoa faz exercício, ela analisa, ela cuida da saúde, ela monitora o sangue, então assim, tem isso, só que a carne hoje também não existem estudos de longa vida, dentro, o meu ponto é, acho que, nenhum lado de extremo ou outro tá certo, ah, eu só como carne, eu só como planta, sim, sim, é, e aí entra um questionamento também, que eu recebo muito essa pergunta, porque agora se criam essas carnes de planta, carnes vegetais, e assim, eu amava o sabor da carne também, mas aí a galera perguntou, tá, Michelle, mas por que que tu come, então, se é pra imitar, né, tipo, agora a Fazenda Futuro lançou o frango, né, eu falo, não, porque pra mim, tipo assim, eu gostava do gosto da carne, então se eu puder comer uma parada de planta, que me lembra o gosto da carne, ótimo, sabe, tipo, pros meus valores, eu vou me sentir tranquila, vou comer, mas o que eu achei muito legal nos Estados Unidos, eu vejo isso muito quando eu vou viajar, e tu deve ter percebido a mesma coisa, é que em muitos restaurantes, tem muita coisa vegana, que não tá sinalizado que é vegano, e que as pessoas comem pelo simples fato de ser gostoso, porque aqui no Brasil se cria esse lance de, tipo, homem que não come carne, é viado, tá ligado? Ah, é, se eu não comer carne hoje, eu vou morrer, tipo, umas paradas assim, ah, se tá escrito vegano, putz, deve ser horrível, e lá, as pessoas têm essa consciência de, tipo, não preciso comer carne o tempo inteiro, aqui a gente come de manhã, no presunto, Sim, ela virou um ar, ela, exatamente, ela entrou na rotina da nossa vida, porque ela era algo que se costumava comer no final de semana, e eu acho que isso também faz mal a carne, é, e agora, tipo, todo mundo come, se tem um snack, se tu vai numa padaria, tu vai pegar uma parada de carne, então, às vezes, come cinco vezes, tipo, cinco refeições diferentes, carne, e lá, eles sabem, tipo, ah, uma vez na semana, eu vou comer num restaurante vegano, porque, acho que vai ser bom pra mim, vai ser bom pro meu ambiente, e, e é isso aí, entendeu? Porque daí tem, se tem muito essa comparação de, ah, é, a carne, ela utiliza muita água pra ser produzida, em comparação a outras coisas, então, de repente, se criar um balanço ali, se as pessoas não comerem tanta carne, e puderem dar uma diminuída, já vai ajudar muito, então, eu sou muito, tipo, assim, qualquer coisa já tá ajudando, entendeu? Tipo, qualquer, tem um movimento muito legal no Brasil, que é a segunda sem carne, que, aí, ah, eu tenho várias amigas, que, tipo, eu não fico enfiando o veganismo, digo ela abaixo delas, mas que elas, naturalmente, sozinhas, fazem o segunda sem carne, elas adoram, então, elas vêm até como um dia, tipo, mais detox, elas sentem mais leve, sabe, isso pessoalmente, assim, então, acho que é isso, assim, lá fora a gente vê isso muito como, é, é acessível, é mais acessível, todo mundo pode, pode ter uma alimentação vegana, acho que lá já evoluiu, assim, nesse ponto das pessoas procurarem, terem mais aceitação, porque eu acho que o mercado é bem isso, oferta e demanda, se tem gente procurando, vai ter mais, locais ofertando, é, e não, não vem como, restaurante vegano, só veganos podem ir, sabe, como é que, o teu corpo, tu sentiu diferença depois que tu adotou a, muito, o veganismo, assim, impactos, muito, muito, meu intestino melhorou, é, não, não fico mais tão inchada, eu, na verdade, eu parei com a carne, assim, de primeira, porque eu me sentia, tipo, também sentia meio que, ficava pesando, assim, sabe, aí eu fui diminuindo, isso ainda no Brasil, mas ainda comia, e quando cheguei lá, comi mais ainda, porque daí era hambúrguer, porque lá não tem o churrasco que a gente tem aqui, né, é tipo hambúrguer e tal, então aí voltei a comer os hambúrgueres e tal, mas, sem dúvida, assim, tipo, eu me sinto mais leve e tudo mais, e melhorou muito a questão de pele, cabelo, e essas coisas também, sabe, É, é isso que eu vejo, eu senti melhora quando eu fiz o detox, e eu diminui o meu consumo de carne, mas ao mesmo tempo, eu vejo pessoas que comem carne, e tem uma saúde melhor, porque se elas ficarem sem carne, porque eu acho que também, assim, existe muito um balanço, por isso que é importante, de quem adota uma dieta, o veganismo em si, ou é vegetariano, que assim, a pessoa tem que acompanhar, porque a carne é uma proteína, então a pessoa, pelo menos eu acho que ela tem que ter noção, e falar assim, o que que eu vou suprir essa proteína, que eu vou deixar de receber da carne, em quais outros alimentos eu posso, o problema é a pessoa adotar isso, e não entender o balanço que ela precisa, para poder, que o corpo precisa de nutrientes, né, porque é um erro muito, que acontece com muita gente, é tipo, ah, parei com a carne, mas daí tu vai ver o prato da pessoa, é arroz, batata, salada, tipo, sabe, uma coisa sem, sem muita cor, assim, um alface, uma batata e um arroz, não tem muito nutriente naquilo, porque o organismo precisa de diversos tipos de vitaminas, diversos tipos de nutrientes, para entrar, para ter um balanço, eu sempre falo, tipo, ah, quando eu comecei a ser vegana, quando eu parei com a carne, não foi que eu deixei de comer muita coisa, eu passei a comer muitas outras coisas, tipo lentilha, eu só comia no ano novo, porque dava sorte, hoje em dia eu como lentilha toda semana, entendeu, tipo, porque eu sei que da lentilha, do grão de bico, da ervilha, do feijão, a combinação do arroz e feijão é sensacional, então, tipo, passei a comer muito mais coisa, entendeu, por isso que a gente estava até comentando sobre, de repente, quem é vegetariano e vegano, vejo isso em alguns vídeos que eu tenho testado no meu canal, quando as suas ideias de fazer uma refeição, é muito mais colorida, é muito mais cheia de diferentes tipos de comida e tal, tem um vídeo no meu canal que é assim, o que eu e as minhas leitoras comemos em um dia, então, eu desafio outras meninas a filmarem o que elas comem em um dia, e às vezes, às vezes são meninas vegetarianas, já veganas, e às vezes são meninas que comem carne, mas estão tentando ali um dia vegano, e é engraçado, porque daí a menina que come carne, ela faz um macarrão com molho de tomate, e é só aquilo, e a menina que já é vegetariana, meu, ela faz um macarrão, ela bota um cogumelo, ela bota um grão de bico, ela sabe assim, e daí o nível nutricional do negócio dispara, e é porque tipo, só porque a menina tirou a carne, ela ainda não criou esse hábito de escolher, de abrir esse leque para outros alimentos. Ah, sem dúvida, o meu churrasco, sério, depois eu tenho que mostrar a foto, a galera me enche o saco, mas meu, meu churrasco, é, 90% 90% é legumes vegetais, vai abobrinha, pimentão, só que é claro, eu corto o pimentão, e jogo requeijão e polenguinho, mas ok, mas, do lado de uma carne, é muito vegetariano aquilo ali, então assim, vai, o que que eu boto? Eu boto aspargos, cogumelo, a gente bota daí, compra a cabotiá, aquela abóbora cabotiá, tu corta e deixa ela bem dourada, cenoura, brócolis, tomate cereja, alho, tu pega a cabeça de alho inteira, e deixa ela no churrasco, assim, meu, sai uma pastinha, cebolinha, aquela pequenininha, meu, é muita coisa, e é o que eu mais gosto, é, é muito gostoso, é muito bom, aí como um pouquinho da carne junto, mas assim, eu prefiro me encher de vegetais, porque eu me sinto melhor, eu, pra mim, sim, sim, mas, a gente tem um grupo de amigos, assim, que são basicamente uns oito, e a gente faz uma vez por ano, para, vai numa casa, só o pessoal, e um deles é vegano, aí a gente prepara um cardápio pra ele também, além do resto, pra churrasco e tal, ai, melhores amigos, sinceramente, muita gente come comida vegana, vai sempre, os pimentões, os gatos, a galera vai comer, isso tá muito bom, isso tá muito bom, depois, é sempre, mas é sempre assim, eu tenho que, tipo, eu sei que quando eu vou pra um lugar, eu tenho que levar a mais, porque não adianta levar só pra mim, a galera vai querer experimentar, vai gostar, e é bom, tu tem como fazer comida boa, de todas as formas, super, super, que massa, e o, bom, aqui em Blumenau, acho que, tá muito mais fácil hoje, tu achar esse tipo de alimento, tá, tá bem mais fácil, meu, eu fui pra praia, sei lá, semana passada, pra ficar um tempo assim, de boa, tranquila, e a gente foi no mercadinho de praia, e já tinha muita opção, assim, de, de produtos veganos, assim, sabe, o mercado em si, tá, tá trazendo bastante opção, mais lanchonete, qualquer restaurante, você tem pelo menos um prato vegano, e é muito bom isso. Que legal, né? Uhum, ai, muito bom, já tá me dando fome. Então, tá, tem um snack aí, por favor. não, olha só, que maravilhoso, ele comprou snack vegano, isso que é conhecer uma convidada. eu vou dar o mérito à minha esposa, porque ela tem, ela tem uma caixa cheia de coisa, porque, achar, o que que eu, é um ponto que eu entendo do lado do vegano, que é o que eu tava falando, de tu ir num ambiente, tu tem que às vezes levar tua comida, quando tu vai se reunir com as pessoas, existe aquele processo das pessoas brincarem, ou pegarem no teu pé por causa da tua alimentação. Super. Eu passo não por ser vegano, mas por eu comer super saudável, então é algo que eu me importo muito, eu controlo assim, tipo, não controlo as calorias, mas o meu prato também, é, parece que um unicórnio vomitou, assim, tão colorido. É, mas eu vou no ambiente, a galera vai fazer um churrasco, eu às vezes, pô, vou levar alguma coisinha minha. Sim. Então assim, tem um pouco dessa dificuldade, mas daí por isso que eu tenho bastante coisa dessa, a gente, ali na cozinha, é só produto saudável quase. Maravilha. E daí tem os veganos ali. Muito bom, muito bom. Não. Mas pode abrir, pode comer, não tem problema. Muito obrigada, daqui a pouco eu abro. Tá bom. Que massa. Eu tô, não, sério, eu fico empolgado, eu tenho tanta coisa que eu fico até, eu penso assim, será que eu pergunto tudo? Porque senão, eu já volto. Mas pode perguntar. Não, eu tinha, eu tinha anotado aqui algumas outras coisas que eu queria te perguntar, que eu acho que isso aqui é bem relevante pro teu, pro teu futuro das tuas viagens, tudo que tu passou, tentar compilar em alguns momentos que, que devem te preocupar. e me gerou curiosidade, que é, que a tua idade, tu aparenta ser tão jovem, viajar sozinha. Complicado, né? É bem complicado. Mas assim, eu sempre fui uma pessoa, não sei se você já me conhece, que já falei da minha vida inteira, mas assim, eu sempre fui tipo, ah, eu gostava de ir pro teatro sozinha, pro cinema sozinha, eu ia pro bar sozinha, tipo, então, eu já gostava muito da minha companhia, sabe? Então, eu sempre falo isso pras meninas quando me perguntam, ah, Michelle, como é que eu começo a viajar sozinha e tal? Acho que, tem que se gostar. Tem que se gostar, sabe? Tipo, o que muita gente vê como solidão pra mim é privilégios, tipo, eu sou, eu moro com alguém hoje em dia, eu tenho minha vida a dois, mas, cara, não abro mão dos meus momentos, sabe? Eu sei, eu adoro, eu adoro às vezes, eu falo, ah, ele fica brava, ah, porque não, eu falo, é muito isso, e aí, quando eu tava durante meu primeiro intercâmbio, é, uma das minhas, dos meus objetivos ali, ganhando aquela grana semanal, porque tem, ah, tem gente que é au pair e manda o dinheiro pro Brasil, pra depois fazer alguma, tem outro plano, tem gente que torra tudo nos outlet, eu guardava muito e queria viajar, então, tipo, o meu objetivo como au pair era fazer o maior número de viagens possíveis, e aí eu tinha três dias da semana sempre de folga, então, sempre tentava fazer, tipo, road trips, coisas menores, às vezes com as amigas, às vezes não, é, eu ia muito pra show sozinha, e show nos Estados Unidos, não sei se tu teve o pro Nadir, mas... A gente foi no Full Fighters, né? Ah, é muito legal, porque, meu, começa na hora, não sei se show grande assim também, mas eu tenho, o meu gosto musical, assim, ele é meio peculiar, então é tipo, eram umas bandas que ninguém conhecia, que as minhas amigas... O que tu gosta de música? Ah, várias coisas. fala aí. Algumas, assim, as mais conhecidas que eu ouço semanalmente ainda, até hoje, Charlie Brown, Red Hot Chili Peppers, Link Park, e... Muito bom. Basicamente das maiores, mas assim, eu gosto muito tipo de, TJ, Gorgon City, Glass Animals, Milk Chance, coisas mais underground. Milk Chance, ok. É, que agora tá tornando até mais popular, né? A Milk Chance já é mais pop, aham. Mas é, eu fui no show dele em 2014. Caramba. Que tipo, quase ninguém conhecia. Que foi tipo, num teatro minúsculo, e eu tava tipo de frente, e foi muito legal. Então, sempre fiz essas coisas muito sozinha, assim. E aí, eu lembro de, dezembro de 2014, foi o meu primeiro Natal nos Estados Unidos. Acordei de manhã, a neve tava caindo, foi tipo, filme, sabe? Que massa. Aquela árvore gigantesca no meio da sala, e aí o meu host dad me deu assim, acho que me deu, ele me deu um disco de vinil do Red Hot, me deu um livro e tal, e ele falou, ah, mas hoje de noite no jantar a gente conversa melhor. Tô te contando toda essa história, porque eu já vou chegar no lance de viagem da sozinha. E aí, quando a gente, depois de terminar o jantar, ele falou, qual é o lugar do mundo que tu sonha em conhecer? Eu falei, cara, ah, eu toco violino desde seis anos de idade. E aí... Do nada. Lembra do Mortal Kombat? Iupi, vai ver uma informação extra, assim, um pop-up, assim, toco violino. Foi isso, é. E aí, eu... Que massa. Um lugar que me inspirou muito, desde sempre, eu sempre achei, tipo, muito que eu nasci na época errada, sabe? Eu queria, tipo, ter nascido, sei lá, na década de 20, enfim. E aí, um lugar que me inspirava muito, tipo, por gostar de violino, gostar de jazz, de blues, foi Paris. Eu tô com a jazz, blues? Amo. Eu tô pra fazer, a Alie tá louca, mas a gente vai fazer uma trip, eu não programei o roteiro, esse meu amigo que programou, a gente vai em quatro, vai pegar um motorhome e vai fazer a trilha do blues nos Estados Unidos, passando por... Vai, termina, termina em Louisiana. Nossa, vocês vão pegar uns lugares muito... Ele montou a rota, a gente vai fazer, vai passar por vários lugares, vai pro Tennessee, tudo. Que legal. Mas ok. Vai ser o true, né? Os Estados Unidos, total. Raiz mesmo. Legal. E aí, mas assim, eu gostava muito de Paris, assim, tanto que na minha, na agência, quando eu trabalhava, eu lembro de ter uma foto da torreia, e foi tipo do ladinho do meu monitor, assim, era, meu, preciso visitar. E aí, quando meu host dad me perguntou isso, eu falei, sem dúvidas, eu posso falar o estado aqui do lado, mas eu vou falar Paris? E eu falei, ele comprou na hora um ticket pra ir pra Paris. que massa. E ele tipo, feliz Natal e tal, eu falei, fiquei chocada, assim, e aí deu tipo, dois meses, eu fui pra Paris, mas eu fui pra Paris, e aí foi minha primeira viagem total, tipo, sozinha, eu fui sozinha. E aí, ele ainda falou, ele era tão gente boa, que ele falou assim, que cara excepcional, que pessoa, meu. Ele falou assim, olha, você precisa, eu vou fazer uma conexão em Amsterdã, e de Amsterdã, você vai pegar um trem pra Paris, porque eu quero que você conheça Amsterdã, Amsterdã foi um lugar que eu fiquei mais doido na minha vida, você tem que passar por isso, tipo, sabe? Que paizão, assim. E aí, eu fui, fui pra Amsterdã sozinha, e tranquilo também, me senti super segura lá, fui pra Paris sozinha, passei acho que três dias, foi assim, uma viagem um pouco mais rápida, porque era um gap que eles tinham, assim, não tinha muito tempo, mas foi sensacional. E aí, que eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida, tipo. Ali tu definiu. É, foi tipo, viajando assim, no perrengue do aeroporto, e, porque aí, eu já tinha meio que começado a gravar vídeo pro YouTube naquela época. Eu, eu comecei mesmo a gravar vídeo, porque as pessoas que acompanhavam aquele meu blog, do nada, me viram nos Estados Unidos, através das fotos que eu tava postando no Instagram, e falaram, meu, Michelle, o que que tá acontecendo, né? Tipo, você some, do nada, você tá aí na Times Square, porque antes de você ir pra, pra sua casa da host family, você tem tipo, todo um treinamento e tal, na Times Square, na Nova York. E, e aí eu falei, cara, é uma longa história, mas se quiser, eu gravo um vídeo. E aí, eu gravei um vídeo, contando, tipo, é um vídeo de, sei lá, meia hora. Sem noção nenhuma. Mas olha que legal, porque assim, tu não fez pensando, você famosa, não, tu foi uma, as pessoas te pedindo por curiosidade, tu fazendo de forma altruísta, pra ajudar as pessoas. Eu acho que muitos dos negócios, dão certo, por causa disso, tu não faz esperando, a fama, ou o dinheiro, tu faz, pra ajudar as pessoas. E eu nem via isso, como tipo, algo que poderia se tornar um trabalho, sabe? E, tanto que é assim, não tem estratégia nenhuma o vídeo, é tipo, seco, eu mega tímida, totalmente diferente, tá esse vídeo até hoje. Ah, corre antes que ela tire do ar. E é justamente, tipo, o que é o Au Pair? E falei o nome da agência que eu fui, falei o nome da moça que me atendeu, assim, pra realmente ajudar quem tava querendo fazer a mesma coisa. Deu dois meses, o dono da agência me ligou, porque tinha acabado as vagas de Au Pair. Para. De Blumenau. Aí eu falei, cara, eu preciso monetizar isso. Da hora assim, meu, e agora o que eu faço com todo esse poder? Foi tipo isso. Foi muito louco, porque ele, Michele, então, várias meninas vieram aqui falando de uma tal de Michele e tal, e deixa eu me apresentar, eu sou fulano de tal, agora se você quiser, a gente fecha uma parceria, comecei a ganhar comissão. Que massa. Foi tipo, muito do nada, assim, eu tinha, sei lá, 10 mil seguidores, e isso rolou, assim. É porque os vídeos pegaram muito view, muito do nada, porque ninguém fazia conteúdo de Au Pair. ninguém fazia, e, claro, não tô menosprezando o teu conteúdo, mas tu pegou um momento que o YouTube tava, o algoritmo, pelo que eu entendi, teve um período ali, 2014 até 2018, que ele tava jogando pra cima, assim, quem já criava conteúdo de qualidade. É, não, e assim, ter um milhão no YouTube, hoje, eu não cheguei no meu milhão ainda, mas é muito mais, parece ser muito mais tranquilo, tu viraliza muito mais fácil, dependendo do conteúdo que tu cria e tal, e na época era tipo assim, sei lá, Kéfera, Pesquera, eram poucas pessoas que eram famosas dentro do YouTube, sabe? Então, eu pensei, eu vou botar meu vídeo aqui, mas sem a intenção de continuar, é só porque eu, como consumidora, eu assisto a galera, tenho minha conta, vou criar esse vídeo. Mas pegou, viu muito rápido, assim, foi pegando, foi pegando, então lá, quando eu fui viajar pra Paris, eu já tinha ali um certo número de seguidoras, e aí comecei a falar sobre viajar sozinha, e daí documentei, tipo, meus medos, como é que eu tava me sentindo, era uma GoProzinha, então era muito fácil de filmar. Era o teu diário? É, total, assim, os vídeos também são mega longos e tal, um pouco tremidos e tudo mais, mas foi muito legal, assim, porque daí eu tenho aquilo gravado até hoje. É genuíno, a gente tava falando sobre o Sapiens, assim, cara, no pior cenário, a gente tem documentado tanto aprendizado, é, total, da história, de tantas coisas, da história das pessoas, a gente tem guardado, pô, eu lembro aquela história daquela pessoa, pô, vamos ver de novo e tal, eu pedi a minha atual esposa, noiva, em casamento em Nova York, no Rockefeller, ai, que demais, eu reservei o, é no Rockefeller Center Rink, lá, que é o Top of the Rock? Não, é no rink, no rink de patinação, lá, ah, tá, sim, sim, na pracinha, né, sim, foi uma loucura, e daí os caras, recersam, sai todo mundo, toca música, tudo, foi um negócio, ela gostou, ficou em choque, eu acho que ia ficar com um pouco envergonhada, ela gostou, não, é que é maluco, daí os caras organizam todo, tem todo um esquema, os caras são, alguém tirou foto, sim, tem vídeos, porque os caras pegaram assim, tu reserva, eu tive que reservar um mês antes, e o gênio aqui, eu não me liguei, eu quase reservei, dois dias depois, porque a gente fazia aniversário de, de, de namoro, pro dia 20 de fevereiro, aí tinha disponível dia 22, não tinha dia 20, tinha dia 22, dia 18, eu olhei, ah, eu olhei pro dia 22, aí quando eu tava fechando, eu falei, ô débil mental, vou fazer ela ficar dois dias braba comigo, porque, tipo, se não for no dia 20, eu vou enrolar dois dias, daí eu fiz no dia 18, mas foi, daí os caras organizam, o pessoal que cuida do estabelecimento, quando tu dá a música pra eles, eles já deixam a música preparada, daí eles tiram todo o pessoal, daí ela ficou, tipo, que merda é essa? O que que tá acontecendo? Vamos sair também, né? Não, eu falei, vamos tirar uma foto, vem aqui, tinha uma amiga nossa que tava fazendo au pair lá em Nova York, que ajudou a organizar tudo, então, mas foi bem louco, só, bem, bem legal. Mas demais, gostei da história. Foi bem, bem legal. É, e, e aí foi, eu comecei a documentar essa viagem, foi uma viagem muito louca, eu fui, tipo, não tenho ninguém, eu tô sozinha, então eu vou me virar aqui, e, e foi muito gostoso, tipo, ver Paris, assim, depois de tanto tempo, sabe, tipo, lembro de, lembro de que, em 2012, eu tinha feito um post no meu blog, que era, cara, isso, eu fui viajar em 2015, então em 2012, eu nem fazia ideia de que em 2015, eu iria pra Paris, ou, quiçá, estaria morando nos Estados Unidos. Eu, eu fiz uma playlist, assim, ah, essa é minha playlist pra quando eu ouvi, quando eu estiver em Paris, pra eu ouvir na frente da torre. E eu fiz aquela playlist que tava até hoje, era, tipo, tinha, sei lá, Louis Armstrong, ela, Fitzgard, vários jazz, várias coisas, e eu, daí eu falei, meu, agora que eu vou pra lá, eu vou ouvir essa, Tu tem essa playlist em algum lugar? tenho, e aí eu lembro, eu tinha um iPod, aqueles bem pequenininhos, quadradinhos, assim, coloquei, e aí foi uma choradeira, com um vinho do lado, Sozinha, sério? É, até, sei lá, até escurecer, a torre começar a piscar, foi demais. Aí eu falei, bom, é isso que eu quero mesmo, tipo, o YouTube já tá dando certo, assim, já tá crescendo organicamente, é, não vejo como eu posso trabalhar, full time ainda com isso, mas, pelo menos. Ah, tá, ali ele ainda, tu sabia o que tu queria, mas tu ainda tinha dois, duas, sim. Tu já ganhava dinheiro com isso, na época, no YouTube? Não, ainda não. Não, tipo, só aquelas comissões e tal, de vez em quando que rolava e tudo mais, mas eu sabia que não dava pra, né, viver só com aquilo, enfim, ainda não via muito, tipo, não tinha um plano de carreira, assim, sabe, ah, vou fazer isso, pra depois virar isso, sabe, que hoje já tem mais estratégia e tal, mas na época não tinha, mas eu sabia que eu queria, tipo, era aquilo, inspirar aquelas mulheres todas, porque meu público majoritariamente é feminino, é, é tipo assim, sei lá, 87%, 87%, e aí eu falei, bom, fechou, e aí eu comecei muito a falar sobre também viajar sozinha, e aí eu fui mudando um pouquinho os assuntos, mas algo bem legal pra falar sobre viajar sozinha também, é que com o passar do tempo, depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu já fiz o meu segundo intercâmbio, o terceiro, o quarto, o quinto, eu fiz o sexto esse ano, e aí, depois de um tempo, tipo, as coisas, meio que, ela perde um pouco, aquele brilho no olho, assim, sabe assim, quando tu faz uma coisa pela primeira vez, ela é muito mais legal depois do que tu faz, sem dúvida, e aí, não que, tipo, não, não ame o meu trabalho, mas, ah, aquele embarque, ir até o aeroporto, às vezes ficava, putz, que saco, né, já podia acordar e tá lá, mas é porque tu tá indo fazer, tô supondo, tu tá indo fazer o intercâmbio, que é a mesma coisa que tu já fez algumas vezes, talvez não é isso, é, pode ser, e também eu sei que vai ter todo um trabalho, eu tenho que estar documentando aquilo lá, tudo, enfim, então era uma outra vibe, sabe? É, é um terreno que tu já, já conheço, tu já pavimentou o caminho, é, não é tão legal de tu olhar como, talvez, tu fazer uma viagem, que a gente tava falando, pra Ásia, tu ir pra Tailândia, fazer alguma coisa diferente, sei lá, e pra um templo budista, sei lá, que eu quero muito fazer essa trip ainda, então, talvez isso vai te dar um outro brilho no olho, tu precisa de coisas novas, tu precisa vivenciar, tu se alimenta com isso, eu tô percebendo, assim, lembrando o conselho lá do meu host there também, aí, foi o que aconteceu, que ano passado eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa diferente, preciso dessa borboleta no estômago, desse friozinho na barriga, aí eu peguei minha mochila, e fiquei 30 dias no leste europeu, sozinha, porque daí, tipo, foi meio que viajar de novo pela primeira vez, sabe? Eu tava sentindo essa falta, assim, e aí também foi outro momento que eu documentei bastante, assim, mas aproveitei muito, mas foi muito também genuíno, assim, mostrando quando eu senti medo, quando eu me senti confortável, como é que funciona, quais são as dicas que eu posso dar pra, ah, uma menina que queira fazer igual e tal. É, o que é demais, quantas pessoas já não te mandam, assim, histórias ou vivências, porque o que tu passa ali, eu vi os teus vídeos, é algo que as pessoas interagem, é diferente de um conteúdo que as pessoas vêm pra dar risada, ou alguma coisa, não, aquilo ali é as pessoas te vendo e sonhando, eu quero fazer isso, eu quero compartilhar, eu tenho dúvidas, é diferente o engajamento, eu acho, do teu público. Super, por isso que tem seis anos quase de canal, e ainda, tipo, eu me considero pequena perto de muita gente, que muito menos tempo bate recordes ali, né, só que eu acho que é muito isso, porque é um público que ele fica, então, tipo, meninas que me acompanham desde o ensino médio, hoje já estão terminando faculdade, e ainda estão lá comigo, ou, ah, eu lembro de quando 2014 você fez tal vídeo, então, tipo, isso é muito massa, né, e, assim, mudar de vida, e eu receber essas histórias, desde mulheres que não sabiam que era au pair, descobriram, se casaram com um filho nos Estados Unidos, sabe? E tu é madrinha e nem sabe. É, eu recebi convite de casamento em casa, aham, pra, tipo, até, sei lá, ah, eu não conhecia tal tipo de intercâmbio, você me mostrou uma oportunidade, então, tem muita história. Tu tem essa noção do quanto tu impacta a vida das pessoas? E ao mesmo tempo que sou... Deve ter sido um choque diferente de tu aprender a lidar com isso, falar assim, olha, o que tu fala e o que tu faz, tu impacta muito, só que tu não consegue ver tanto as pessoas, claro, as que te respondem, mas tem pessoas que... Sim, muito, e é uma linha bem tênue entre eu fico muito feliz, mas também assustada, é uma responsabilidade muito grande, né, então, de vez em quando, principalmente agora, assim, né, que eu vejo a internet, ela muito... Todo mundo tá muito ativo, né, então, tipo, tá muito mais, não fácil, mas tá muito mais democrático criar conteúdo, começar a ter o seu próprio projeto e tudo mais, eu vejo como eu tenho que filtrar muita coisa também que eu falo, às vezes eu acabo deixando de falar alguma coisa ou outra, repenso de novo, e assim vai, sabe, mas é e sempre foi muito, tipo, muito sincero, muito transparente, essa semana eu tava mesmo falando sobre isso, e as pessoas, tipo, não, é por isso que eu te sigo, então, acho que isso vale muito, assim, né. É, eu acredito que cada... Porque rede social é algo muito novo, tem 10 anos, é muito jovem, o ser humano tá aprendendo a lidar com isso. Super. Então, a gente tá evoluindo, a gente tá passando por vários, eu não sei se tu viu o dilema das redes sociais, ou... Eu parei na metade. Eu tava ficando, tipo... É assustador e faz total sentido, assim, na verdade é o que tu já sabe, só que é um soco na boca do estômago, ver eles te passando isso. E a mesma coisa que tem o outro, que é o privacidade hackeada, que mostra também sobre o Cambridge Analytica, que é o como as mídias sociais influenciam decisões, influenciaram eleições, influenciaram a decisão do Brexit na Europa, Então, assim, é assustador. Então, é muita coisa que a gente tá vivenciando, acho que o ser humano vai aprender, a gente vai ter que... Eu falei isso, assim, um cálculo bem de padeiro mesmo, tu pensa assim, as pessoas, tem gente que, sei lá, tio, vô, que tá na internet, que acha que o Facebook é a internet. Não sabe lidar com aquilo, não sabe o que é verdade, o que não é. Então, e fora que existem pessoas ruins com acesso à internet. Sim. Então, se a gente pensar, no primeiro episódio, Corina, eu comentei, falei, olha, se a gente for num ambiente com 100 pessoas, tem 10, assim, dizer que 10 pessoas no meio de 100, tem 10 imbecis, tem 10 pessoas que não são boas pessoas, que são imbecis. Então, assim, se 10% é imbecil num ambiente desse, e a internet tá lá pra dar acesso a essas pessoas, imagina no mundo, a gente tá falando de 600 milhões de pessoas que são imbecis com direito à opinião. Claro, eu defendo que todo mundo tem direito de opinião, mas eu tô falando, são essas pessoas que a gente tem que ver como vai evoluir, como é que elas vão aprender com isso, como é que elas vão saber se comunicar. E receber o que tu fala, né, também, principalmente. E daí eu acho que o que vai acontecer com essa evolução da internet, as pessoas vão começar a perceber que a gente precisa de mais conteúdos que unam as pessoas, conteúdos com menos, com liberdade pra opinar e pra poder conversar, pra unir, do que separar e fazer essa polarização que a gente tem hoje, né? Não, tanto comparando a 2014, por exemplo, quando eu comecei, meu, quanto mais tu postava, melhor, mais rápido crescia e ainda continua sendo um pouco assim, mas hoje se fala muito do slow content, né, que é tipo você postar mais conforme, tipo, pra ser saudável, sabe assim? É, pra manter essa sanidade mental em dia, porque chega um momento que, tipo, você vai postando, você vai vendo os números crescendo, meu, é isso que eu preciso continuar fazendo, mas, e o limite, né? Como é que tu lida com números? O quanto ele, assim, o quanto tu usa a rede social e o quanto ela te usa? Eu uso muito pouco, pra mim, assim, sabe? Tipo, muito pouco. Se eu tenho a possibilidade de ficar um final de semana offline, eu vou ficar, assim, é tipo, meu, maravilhoso, para isso. Mas, muita terapia, né? Pra entender, tipo, também, pra eu parar de olhar aqueles números crescendo, ou tipo, ah, e se diminuiu, por que que diminuiu? De repente foi algo que eu falei, então não posso mais me expressar assim, mas, até onde vai essa coisa de, prefiro ter minha liberdade, sabe? E, e não, não ficar mais olhando tanto os números e tudo mais. É, é o que eu, o que eu tô passando, porque, eu consumia muito, ela, a mídia social tinha virado pra mim, em um momento, exatamente como ocupar, gaps mentais. Eu tô, minha produtividade, ela ficava assim, eu tô fazendo alguma coisa, eu respondo um e-mail, eu resolvo um problema, nesses 10 segundos que eu preciso pensar entre uma atividade e outra, eu tava, scroll, assim, rolando, e aquilo ali me tomava 5, 7 minutos, e era inútil, era exatamente assim, aquela micro dose de dopamina que era inútil na minha vida, e aquilo me revoltou, e daí, quando a gente começou a criar agora o conteúdo, quando, eu, por isso que eu te perguntei, quando a gente começa a usar mais a ferramenta, a gente é, a gente é menos usado por ela. Sim, super. Só que, aí veio outro problema, agora, eu fico várias vezes atualizando, pra ver, as informações, views, e essas informações, então agora eu tô tendo que lidar com isso. Tu vai em psicólogo? Vou. Que massa, que legal, isso é outra coisa que, meu Deus do céu, que as pessoas percebam que isso não é pra tratar, é preventivo, vai antes, não deixa estourar os problemas, isso tinha que ser igual fazer revisão do, revisão do carro não é a melhor, é a melhor analogia, mas, um check-up, um check-up, isso assim, tu tem que, tu tem que ter assim, regularmente, 15 em 15, uma vez por mês, mas tu precisa ter, porque isso vai garantir a tua saúde lá no final, é igual tu cuidar da alimentação, pra que tu possa envelhecer com saúde, porque todo mundo fala, ah, nós vamos virar, viver até 100 anos agora, nossa geração, sim, mas tu vai viver bem até os 100 anos, então, essa pergunta que eu também sempre faço pras pessoas, nossa, terapia pra mim foi tipo, eu sempre fiz, né, eu desde muito nova, assim, teve momentos e momentos da minha vida que eu fui fazendo, porque meus pais sempre foram muito fãs também, tipo, de, de fazer uma terapia, de, sabe, é, e aí eu tenho, eu tipo, meio que intercalo entre as holísticas, que eu também acho legal, e a terapeuta, tipo, psicóloga mesmo, e eu acho que, me ajuda demais, porque a gente, às vezes, eu sempre falo isso pra ela, a gente falar, eu acabei de falar um negócio, aqui em voz alta, que, sozinha, eu me analisei, sabe assim? Aham. Isso é maravilhoso. Aham. Isso é maravilhoso, então, eu sou muito fã mesmo, e falo isso, inclusive, pras pessoas que me acompanham, busco terapia. Porque aí, cara, a responsabilidade é, tipo assim, ó, receber uma mensagem, é, ai, o que que eu faço da minha vida? Como é que tu vai dar um conselho? Tipo, sabe, aquela pessoa quer um conselho teu, porque ela te acompanha, ela se inspira em você, ela te, sei lá, ela te vê como, alguém que, de repente, ela quer ser um dia, sei lá. E aí, tipo, de histórias de, é, muito pesadas, assim, me contar a história inteira, e como é que eu vou dar esse conselho, como é que, então. Que arriscado, é isso, olha o impacto que tu causa na vida das pessoas. Total. A gente tem, acho que, a gente cria essa idolatria, pelas pessoas. Quem a gente acompanha, tu começa a acompanhar o conteúdo de uma pessoa, e realmente, e a gente tem essa fantasia, essa, essa, essa idolatria, de tu imaginar o mundo melhor, tu imaginar aquela pessoa, sabe as respostas, eu consumo o conteúdo dela, eu não sei quem ela é de verdade, e todo mundo, não interessa quantos seguidores tem, nós somos meros humanos, ninguém tem resposta, as pessoas vão lá e olham aquela pessoa, aquele ator, tu acha que aquela pessoa sabe de tudo? Aquela pessoa que tá dando opinião sobre isso, ou tá dando opinião política, ou, eu fico indignado com, com artista dando opinião política. Com qualquer pessoa assim, eu falo, beleza, tu tem direito, eu acho que toda pessoa tem direito a dar opinião, mas a pessoa que fala assim, não, ele falou isso, o que que ele sabe, do mundo, eu acho que ele tem direito, da opinião, mas por favor, nenhuma pessoa, não interessa o quão inteligente seja, não toma como verdade. Exato, e, e, acho que quem é famoso, tipo, que nem tu tá falando, um ator, enfim, tem mais responsabilidade ainda, porque, sabe, que tem aquele monte de milhões, milhões de pessoas seguindo, e que provavelmente, levam muito em consideração, tudo que tu diz, então, se vai falar alguma coisa, tipo, sei lá, é, sei lá, Sim, sim, eu gosto, eu acho que as pessoas tinham que ter mais o teu, a tua forma de, de, de opinar, que infelizmente não é a realidade, de quem tá, quem tem muita influência, porque, pelo que eu vejo, assim, se tu vai dar uma opinião, que alguém te questionasse, é a mesma coisa, vamos usar o veganismo, olha, eu defendo isso, isso é o que eu conheço no momento, isso é o que eu estudo, que eu, pra mim, é bom, mas eu não sei tudo. É, total. E o que a gente vê de pessoas que, às vezes, tem mais influência, é isso, é isso aqui, isso aqui, é verdade, cara, não, fazendo isso aqui, o que eu tô tendo que entender na minha terapia, que é a fobia, que eu tenho de conhecimento, fobia de conhecimento, não, cada episódio, a gente conversa, eu aprendo um monte de coisa, me dá uma agonia, porque eu descubro que o mundo é mais complexo ainda, era igual, ler livro, tinha uma época que tava ficando complicado pra mim, porque, sei lá, eu fui ler sobre, estoicismo, que é uma arte, uma escola filosófica, uma das mais antigas, que é a que prioriza a ação, o imperador Marco Aurélio, era um estoico, é bem legal, assim, quando eu comecei a ler, eu falei, que demais, aí parece, sabe quando tu abre, tu tá num corredor, tu abre uma porta, tu olha assim, caralho, tem mais um monte de coisa, é gigante, eu não vou conseguir entender sobre estoicismo, e sobre tudo, que merda, daí eu vou lá e começo a ler um outro livro, daí eu abro e olho, puta que merda, eu nunca vou aprender tudo que eu quero aprender, então, como controlar que eu preciso, absorver um pouco disso, mas, isso mostra que, ninguém tem certeza de nada, e isso que me dá raiva, daí nas mídias, é as pessoas colocando que elas têm certeza, sobretudo, ninguém tem certeza de nada, a gente não tem certeza, o mundo inteiro está passando por uma pandemia, por um vírus, quando que a gente ia imaginar, né, e ninguém sabe, quem sabe, a gente não achou uma cura, a gente não achou nada, e a pessoa, não, porque o negócio, que nem de novo, que a pessoa vai lá e fala, o negócio é ir todo mundo pra casa, eu falo, no começo, defendo total, mas assim, a pessoa que me dá certeza, me dá raiva, vocês todos têm que ficar em casa, não, todo mundo tem que ir pra rua, calma, vamos fazer o seguinte, e se eu sair um pouco e voltar pra casa, vamos entrar no meio termo, eu acho que tem como, mas vamos conversar, não, ou tu, e se tu não, ou tu faz isso, ou tu faz aquilo, e daí agora a galera tá começando a pilhar os lados, assim, tá virando aquela gangorra, em que é o seguinte, ah, tu defende o lockdown, ah, tu não defende, ah, então agora, então tu vai cair, tem toda uma outra, tem toda uma outra bagagem que vem junto contigo, tá, então tu já não gosta de animais, tu é contra vegano, vem, cara, calma aí, onde é que eu me listei pra receber toda essa, sabe, eu falei, não posso questionar mais, é o lance de botar todo mundo dentro de caixas, né, isso, exato, tipo, a gente tem essa, essa coisa de, ah, mas ela, ela é vegana, não, mas uma vez na semana ela comeu uma pizza com queijo, tá, mas então o que que ela é? Maldita, não, cara, calma, tipo, poxa, vamos conversar, as pessoas são boas, todas as pessoas têm um ponto bom, e a gente diverge, provavelmente a gente tem divergência em alguns pontos, com certeza, mas a gente tá aqui horas e horas conversando, e tá te fluindo super, então, é o que me dá raiva com a política, mesma coisa, o político tá lá, poxa, por que que a gente não pode fazer assim, Mi, a gente concorda que a gente quer um mundo melhor, certo? Só que a gente só diverge pelo caminho que cada um quer pra chegar num mundo melhor, e eu posso, alguns pontos eu concordo contigo, às vezes não, às vezes sim, mas não, hoje na política que a gente tem que as pessoas que estão buscando, que a gente elege, estão falando, não, tu pode ter dado a ideia certa, mas eu não vou concordar contigo, porque tu tá do outro lado, ah, tá legal, então meu interesse como ser humano, foda-se, o negócio é, tá, ok, é, eu sei, tu entende o que eu tô querendo dizer? Revoltante, revoltante, deixa eu te perguntar, teve um outro ponto que eu acho que a gente não conversou, em que momento tu descobriu, que tu não gostava mais de homens? Então, se tu sente a vontade de falar sobre isso? tranquilo, tranquilo, eu acho que, é, acho que a vida é complexa, né? Muito, é bem complexo, e daí tipo assim, novamente, né, eu a caçula com vários irmãos, eu tenho uma irmã também, só que ela também é do outro casamento, mas meu irmão, tava lá jogando CS, com os amigos dele, o tempo inteiro, mas eu sempre tipo, imaginei, ah, sei lá, olhava Disney, era a princesa e o príncipe, tudo, né, era a princesa e o príncipe, e eu sempre fui tipo, muito feminina, então quando, sei lá, eu comecei a pensar em, ah, de repente, o crush que eu tenho nessa moça na novela, não é, não, de repente, eu achei essa moça na novela bonita, não é só eu achar ela bonita, talvez eu tenha um crush nela, foi muito tipo assim, tá, mas pera, quem é sapatão? São as caminhoneiras, elas têm que usar boné, sabe, cabelo curto, eu tenho que me vestir de outro jeito, e eu não sou assim, então de repente não seja, e aí é aquela coisa de novo, de botar em caixinhas, se eu sou lésbica, eu tenho que ter aquele estereótipo, né, tipo, eu tenho que cortar meu cabelo, eu não posso fazer a unha, sabe, e aí, por muito tempo, eu fiquei tipo, não, então é isso, assim, só que eu tive, eu tive dois relacionamentos antes, de me relacionar com a Bruna, que é a pessoa que me relacionou hoje em dia, já, quarta-feira que a gente faz seis anos, cara, que legal, preparou alguma coisa? Ainda não, o episódio vai ser só depois, tá tudo certo, eu tenho alguns dias, eu tenho alguns dias pra pensar, é, e aí, antes disso, eu tive dois relacionamentos com dois caras, e tipo, maravilha, assim, a gente se fala até hoje, tranquilo, mas eu, eu lembro muito que, uma fase da minha vida, quando eu terminei esse segundo relacionamento, tava na moda do Tinder, assim, e era bem, ali, quando começou, e, cara, é muito louco, quantos anos isso? 17 pra 18, eu acho, tá, e aí, tava criando meu perfil, minhas amigas do meu lado, ah não, agora você tá solteira, né, e aí, fechou, vamos lá, e aí, tava lá, é, mostrar, ou, sei lá, mulheres ou homens, eu, eu coloquei os dois, foi muito instinto, foi muito tipo, vou botar os dois, e depois que eu dei tu, opa, peraí, ou, não, eu, na hora que eu, que eu me vi, né, tipo, respondendo aquela pergunta, eu falei, vou botar os dois, e elas, sério, deu, sério, e aí, foi meio que assim, tipo, fechou, é isso, e aí, eu fui meio que, é, com as minhas amigas, ali no meu lado, mas como é que elas reagiram na hora, beleza, porque o ambiente é diferente, né, é, eu tive amigas que, tipo assim, deixaram de falar comigo, porque acharam que eu, ai, era por isso então que você vinha dormir na minha casa, nossa, que babaquice, mas eu tenho amigas que, tipo, ah, meu, tranquilo, não mudou nada, sabe assim, é, mas foi meio que isso, daí eu fiquei um tempo me relacionando com homens e com mulheres, e é de novo, assim, eu não, eu não sei, eu me considero lésbica, mas eu acho que, tipo assim, é porque eu tenho que me botar dentro dessa caixa, ah, entendi, sabe assim, é, eu acho que, sei lá, a gente não sabe do dia de amanhã, então pode ser que eu, eu me, eu me interesse por alguém trans um dia, pode ser que eu me interesse de novo por um cara um dia, mas esse que é o ponto, eu acho que é muito pessoas, assim, sabe, eu aprendi que eu gosto de pessoas, que eu, tipo, me relaciono com pessoas. Perfeito, e tu tá aprendendo, tu tá vivendo a vida, tu tá, tu tá, tu tá, evoluindo como ser humano, é, sabendo o que o, o que tu quer, o como tu quer, tu, sem julgar, eu acho muito legal da forma que tu tá colocando, porque tu tá se conhecendo, e tu tá se entendendo, isso, como ser humano, isso, é, eu acho, eu acho que é muito isso, assim, e aí, saí com algumas meninas do, do aplicativo, saí com alguns caras também, não muitos também, mas, foi tipo uma época assim, ah, tinha acabado de ficar solteira, foi o único período, porque eu sempre fui aquela de engatar em outro, sim, eu engatei um no outro, então meu primeiro relacionamento foi aos 16, até aos 17, daí logo nos 17, porque em alguns meses sozinha, já fui, tive outro relacionamento, então foi, sabe, é, precisava de um tempo sozinha. em algum momento tu teve algo que foi, ah, foi horrível pra ti, foi experiência da tua vida, da tua vida que tu foi vivendo, e, moldando quem tu é. Foi, foi, total, é, hoje em dia, tipo, eu penso em quando eu era nova, tipo, ah, 12, 14 anos, quando você beija pela primeira vez, essas coisas assim, eu penso, ah, sei lá, eu beijei uma menina pela primeira vez, que era minha amiga, só que eu não contei aquele beijo como um beijo, porque era, não era, não valia, entendeu? Tipo, não, aquilo ali era só um treino, justamente, a gente se beijou por causa disso, entendeu? Aí eu fiquei tipo, não, mas espera, então já tinha alguma coisa, sabe? É, de repente, sei lá, eu sempre me interessei também, e tudo certo, mas aí, depois, esse lance da história da Bruna é muito legal, assim, porque, é, eu ia embarcar pros Estados Unidos na segunda-feira, tá, e eu fui na Factory da Beira Rio ali, no sábado, que ainda era baladinha, quando ainda tinha balada, tipo, não tinha o outro Factory, e, era, tipo assim, era junho, era uma festa temática, festa junina e tal, ai, saudade e aglomero, né? E aí, eu, eu vi essa menina de longe, e eu comentei com uma, com um amigo meu, que tava do meu lado, meu, olha lá, que menina bonita e tal, e, cara, às vezes é melhor não falar nada, ele foi lá do nada, assim, eu saber, e falou, olha, minha amiga tá interessada em você, e tal, sendo que dois dias depois, eu iria pros Estados Unidos, pra ficar um ano, pelo menos fora, eu sabia que ia ficar um ano, e aí, ela, ela perguntou assim pra ele, e ela me contou essa história, tá, mas como é que é a tua amiga? Aí, ele falou, ah, ela é loirinha ali, eu não sou loira, tipo, não sou loira, e ele, sei lá, ele falou, ah, uma loirinha ali, ela tá ali, mais ou menos assim, e aí, a Bruna não gosta de loira, mas é, sim, todo direito de, um tem o seu gosto, ela, ela disse que ela nem olhou pro lado, ela disse, ah, não, não tô interessada, aí, ele voltou pra mim e falou, ela não quer nada com você, falei, meu Deus, Gabriel, por que tu foi lá falar com você? Eu já pedi pra, não, é ótimo, vamos viajar, tudo que eu preciso pra minha autoestima, ele acabou comigo, ele acabou comigo, aí, eu lembro de ter visto ela sair da balada, e tal, e eu falei, putz, nunca mais ouvi, até brinquei com meus amigos, mas continuei minha noite e tal, tranquilo, mas a gente é brasileira, e o que? Não desiste nunca. No outro dia, eu falei, tu lembra o nome dela? Ele falou, ah, era Bruna alguma coisa, Bruna, eu fui lá nos confirmados do evento do Facebook, procurei as Brunas, encontrei, stalker, né? Ah, total, muito stalker, falei, cara, pelo menos uma troca aqui, tipo, um oi, eu vou falar, né, como assim, essa menina nem olhou pra minha cara? Falou a tua, tipo, né? E aí, eu lembro que, falei com ela, ele acorda assim de banho, olha, eu nem te quero também, tá? Só pra você saber. Não, e foi, olha só que louco, ela saiu da balada, eu lembro dela subindo a escadinha, e eu falando, tchau, tipo assim, nunca mais eu te ver. E ela bateu o carro, deu PT no carro dela. Não aconteceu nada, ela tá, deu tanto bem, só que, tipo, sei lá, ali em algum momento, ela perdeu o controle do carro, porque tinha outro carro parado no meio da rua, e bateu, deu PT. Aí ela disse que acordou, no outro dia, toda roxa, com ressaca, e a mensagem da Michelle lá no Facebook, Oi! E ela, meu Deus, que loucura, quem é essa? E a gente começou a conversar, e aí ela falou, ah, vamos marcar um café essa semana, e tal, e tal, e tal. E eu falei, ah, eu era a menina da balada de ontem, e ela, nossa, mas você não é loira? Deu, sim, não sou loira, por quê? E ela me explicou a história. E eu falei, cara, nossa, que loucura. E, e aí ela falou, vamos tomar um café essa semana, eu falei, não, é que amanhã, isso é domingo, amanhã eu tô embarcando, vou morar um ano nos Estados Unidos. E ela, tal, o que essa menina quer comigo, sabe, tio? Ótimo! Agora a versão dela, eu tô PT no meu carro, tu vem falar comigo, cria uma expectativa e fala, vou embora. Total. E aí eu falei, putz, nossa, mas, ah, ela falou, então, então tudo bem, e aí ela disse que ela nunca tinha conhecido alguém que tinha morado um tempo fora. Então a intenção de continuar conversando comigo era entender como é que que era lá fora. Ela falou, tipo, meu, que legal ter essa troca, enfim, tudo mais. Beleza. Aí a gente continuou conversando. A gente conversava quase todos os dias, assim, tipo, aí deu uns três meses depois que eu tava lá, eu tinha uma semana de férias, aí eu falei, olha, Bruna, mês que vem eu vou pra Califórnia passar dez dias, você não quer ir junto? Ela nunca tinha andado de avião direito, ela tinha fobia de avião, ela fez terapia, e ela foi. E... Ela deveria ter medo de andar de carro, olha, tô brincando. Bruna, eu tô brincando. Também, né? Brincadeira. E aí ela foi, e aí a gente, tipo, se conheceu na Califórnia, assim, eu vi ela pessoalmente, mas ela não me viu. É, e aí desde então, estamos juntas, a gente namorou esse durante o meu período todo ali, de um ano e meio de au pair à distância, né, foi meio conturbado, assim, foi tipo, meu, você nem conhece essa menina, como você tá indo, né, a tia dela, a mãe dela pensando, cara, o que você tá indo fazer? E ela é seis anos mais velha que eu. Então, era tipo, essa guria de vinte anos aí. Nossa, mas ela não parece, ela parece bem jovem. É, ela parece, né? Mas aí, aí tinha esse lance também, né, da idade e tal, e uma pessoa que você nunca viu na vida, e tudo mais. Então, foi bem louco, assim, mas, rolou. Cara, que massa. Aham, e aí ela é meu primeiro, meu primeiro grande relacionamento, né, antes era tipo, só fiquei com poucas meninas e foi isso. Então, aí, quando, tipo, assumir isso pra internet, a internet quer saber, tá, mas, então você é lésbica, você é bissexual. Sim, vem aquela galera, como assim, você já namorou um cara, sabe assim? E aí, como agora todo mundo já ama ela, conhece ela e tudo mais, a gente tem, meio que, a gente limita muito o que a gente mostra, nas redes sociais, que eu acho saudável. É importante tu manter certos pontos da tua privacidade, né? E a gente mostra mais essa vibe de viagem, de coisa assim, sabe, pra, porque ela, ela acaba me apoiando bastante, assim, quando a gente viaja juntas, eu acabo criando conteúdo, porque meio que toda viagem é uma oportunidade de fazer alguma coisa, Eu acho que assim, te pergunto sobre as tuas viagens, tu viaja, tu aproveita, tu conhece, mas, quem tá assistindo, não vê, como é fazer o que tu faz também, né? Eu acho que tem bastante trabalho em cima disso, tem bastante preparação antes, não é tão simples assim, não sei se o pessoal tem noção disso. Não, hoje eu acho que eu já fui bem mais sincera e mostro, assim, sabe? Mas, quando você pensa, ah, é uma blogueira de viagem, que chata a vida dela só ficar viajando, né? Mas assim, no começo eu documentava tudo, sabe? Tipo, não tinha limite, hoje eu já crio o meu roteiro pensando no que eu vou mostrar, no que eu não vou mostrar, então a cada dois dias eu tiro um dia pra não gravar, pra eu também aproveitar, sabe? E aí, quando eu viajo com ela, é porque daí, ah, ela tem as férias dela, e aí a gente faz uma viagem mais de boa, que costuma não ser o trabalho, mas acabo gravando uma coisa ou outra, e ela já sabe. É inevitável. E aí ela acaba me ajudando e tudo mais, mas viajo grande parte do ano sozinha, documentando, e aí levando, tipo, mais nesse lance de trabalho e tal, sabe? Meu, como é que tá a pandemia pra ti não viajar? Ai, no começo foi bem complicado, assim, foi tipo, eu acho que eu parei umas duas semanas, assim, e falei, o que que eu vou fazer agora, sabe? É, foi bem desafiador, assim, mas eu também consegui, é, entender que o meu conteúdo não é descartável, acho que é um dos grandes, dos grandes ensinamentos, assim, tipo, foi, meu, mas eu já queria aquilo lá, aquilo lá é importante ainda, eu posso falar disso de novo, ou me aprofundar nisso aqui, coloquei vários projetos, assim, em prática, que eu tava, tipo, não tinha tempo, então aí eu comecei um ebook, tô fazendo umas paradas, assim, pra, tipo, compartilhar meu roteiro com a galera, criei meu curso online de planejamento de viagem, que legal, então coisinhas que, tipo, eu consegui criando agora, porque eu não tô viajando, sabe? Então, no fim, isso que eu acho legal, tu se adapta, porque tu tem duas formas, uma, separar, primeiro, separar o que tu pode controlar, o que tu não pode, tu não tem controle sobre a pandemia, o que tu tem controle é sobre o que tu pode fazer pra agregar pra ti, pras pessoas, e foi o que tu optou em fazer. Foi, total. Aí eu tô focando muito nessa tecla do planejamento agora, que eu acho que é interessante, né, você usar esse período pra planejar e tal, mas, e também, foi legal, tipo, comercialmente falando, que as marcas também me viram como a Michelle, que não é só viajante intercambista, ela também é vegana, ela também gosta de cuidar da pele, ela também, então, fechei, por exemplo, publicidade com outras, outros setores que antes, tipo, talvez eu não teria fechado, não teria focado, não teria me, sabe, assim, então criou várias, várias oportunidades também ao mesmo tempo. Que legal. Foi positivo. Eu vejo, assim, muito legal da evolução do teu conteúdo, não só por causa do intercâmbio, porque tu é uma pessoa que, assim como é legal da gente conversar, que tem um senso crítico, tem uma noção das coisas, então as pessoas se espelham em ti, não só por causa da viagem, pelo que tu é e pelo que tu faz, e o como tu faz, porque as pessoas tendem a ser meio loucas, e às vezes, entrar nas coisas de cabeça e não pensar direito, então elas te usam um pouco como um farol, pra, ó, o que que a, que a Mi tá fazendo, pô, por que que ela virou vegana? Aham. Por que que ela tá cuidando da pele? Porque tu analisa, elas sabem, assim como eu tava falando, o Joe Rogan, eu acompanho ele, por quê? Porque eu sei que ele é uma pessoa boa, que ele analisa um pouco o que ele fala, o que ele pensa, não que ele é perfeito, eu não idolatro a pessoa, mas acho que eu posso, eu gosto de usar a informação dele, pra formar a minha. Eu acho que é muito que, e infelizmente, tem pessoas, tem muitos influenciadores que não tem essa visão, e podem acabar influenciando mal pessoas, que acompanham o conteúdo deles, Super, super, é, eu vejo muito minhas seguidoras, com minhas amigas mesmo, e elas falam isso, assim, sabe? Tipo, tem carinhas ali, que eu vejo a foto do perfil, eu falo, não troca a foto do perfil, porque eu já tô acostumada com essa, mas assim, que eu vejo, e já tô tipo, sabe, é, converso como se fosse realmente uma amiga. E como é que tu lida? Tem gente que fala, tem haters, assim, que... Olha, tem bem pouco, tem bem pouco, assim, às vezes, quando um vídeo pega mais, é, visualização no sentido, às vezes é um, calha de ser um, um assunto do momento, ou uma coisinha que, caia mais nas pesquisas, aí vem o outro meio babaca, sabe, assim, mas não que seja minha galera, é aquele que não tá nem inscrito, é aquele que foi, e assistiu e comentou. Que é, parece que aquela pessoa, assim, tu olha com pena, precisando de atenção. Não, e não tem nem foto no perfil. Ou eu existo, tipo assim, só pra... Aí o que eu faço, excluir. Perfeito. Porque eu não sou obrigada. Porque eu acho que é importante também, é bom que o teu conteúdo, as pessoas são muito boas, e o teu conteúdo não gera tanto, mas as pessoas saberem lidar com isso, eu acho que também não é tão fácil, assim, como tu fala assim, eu uso o exemplo do Irineu, porque ele disse, tem gente que dá feedback, e tem gente que faz crítica. É. Só que tu tem que saber o como ignorar isso, como separar uma coisa da outra, ignorar, e tu responde, tu consegue dar atenção, responder a galera toda? Cara, às vezes eu levo tempo, mas eu, tipo, tento pelo menos deixar um coração, falar que eu vi, sabe? Mas todo mundo, ontem mesmo, eu terminei minha caixa de mensagem, tinha umas coisas lá, que estavam há quatro semanas, assim, mas respondi, então eu tento sempre, assim, o máximo, eu sei que uma hora, talvez vai chegar, vai ser impraticável, assim, né? Mas o tanto que eu consigo, tipo, eu tiro uma parte do meu dia, assim, pra meia hora, só pra responder mensagem, assim, porque eu acho que é importante, sabe? Eu acompanho, eu tenho algumas pessoas que eu me inspiro, que eu sou fã na internet e tal, mesmo que podem ser menores, ou maiores que eu, mas às vezes, muitas vezes, nunca recebi uma resposta, e aí tu perde aquele tesão de fazer qualquer tipo de comentário, porque a pessoa não tá te vendo, entendeu? E eu acho que é muito importante tu responder as pessoas, tanto que algumas coisinhas, assim, que eu levo, ah, eu vou postar uma foto, uma hora, pelo menos na primeira hora, a partir do momento que eu posto a foto, eu vou estar ali online, respondendo todo mundo, e, sabe? Porque eu acredito muito nessa troca, assim. É. Que bom, queria que mais pessoas fossem, tivessem essa linha de, de pensamento com as pessoas, tu cria uma conexão diferente com as pessoas. E eu aprendo muitas, muitas vezes também com as pessoas, é muito legal, tipo, eu poder ter a liberdade de também falar que não sei, ou, ah, me ajuda aqui, eu precisava de tal coisa, vocês conhecem alguma loja que vende isso daqui, ou, tô com um problema aqui em casa, me ajuda aí, e o tanto de gente que vai me ajudar, sabe? Que, que tá ali, que tá me ajudando, que às vezes sabe mais sobre algum assunto que eu, e eu dar esse, essa, tipo, oh, essa pessoa me ajudou, marcar o arroba do, as pessoas sempre especiais, entendeu? Sem dúvida. A Ali tem um blog que ela segue, que ela foi, encontrou eles, Ali tá aí? Acho que ela, não chegou, só pra confirmar, achei, há quanto tempo a gente tá conversando? Duas, 255. Caraca. Eu falei pra ti, passa... Gravado, né? É, gravado. É, a gente já tá três horas do que tricotando. Ah, mas eu, assim, tô por ti, porque eu, por mim, acho que a gente tem, meu, tem tanta coisa legal pra conversar, e eu fico muito empolgado com esse tipo de... Sério, cada episódio que tem sido, assim, a gente sai com uma alegria, com uma felicidade, assim, tipo, cara, que massa que é isso que a gente tá fazendo, porque olha como a gente vê a visão das pessoas, tipo, tudo que a gente tá conversando contigo, são coisas que, assim, ah, sobre a parte, sobre veganismo, sobre a tua visão do mundo, de como tu se descobriu, tanto da parte profissional, que é viver essa profissão, quanto a tua parte de orientação sexual, então tudo isso é, é muito legal, porque as pessoas também podem entender, podem ver um pouquinho e falar, olha, será que é similar o que eu tô passando? Será que não é? Muito. Pessoas são, me surpreendem, assim. É, é muito, é muito interessante, né? Sem dúvida. Sensacional. É uma forma leve de falar, é tudo. Uma boa conversa, né? É, isso dá, dá muita credibilidade ao assunto polêmico, eu acho, alguma coisa assim, que as pessoas, pô, isso é normal, é, e às vezes algo que é não falado, te cria aqueles, aquelas nóias na cabeça, de tipo, isso só tá acontecendo comigo. Exato. Né? Ou só eu penso assim. E quando tu vê, aquela outra pessoa, tipo, passando pelo mesmo, parecido, você fica, putz, talvez não, não seja só assim. Não é tão, a vida é normal. É, porque a gente vive, o que a mídia, o que o documentário coloca, é uma verdade, gente, o teu conteúdo, eu acho que é mais relevante, por quê? Porque ele é natural, e tu mostra porrengue, tu mostra tudo, certo? A gente tá num momento que é quase que uma ditadura da beleza, que assim, existe, tipo, os filtros, as pessoas tendem a colocar no Instagram, na mídia, que o mundo é perfeito, eu postei hoje, jogando pedra, lá, que da hora, jogando pedra, mas assim, eu postei, pô, que legal, eu faço um negócio, mas a vida nem sempre é só coisas boas, a gente vê o Instagram dos outros, mas é só sucesso, essa pessoa é só coisa boa, o cara só posta fazendo exercício, comendo bem, mas pô, não é, todo mundo tem momento de alto e baixo, a gente é humano, e o teu, ele é mostrando um vídeo, os teus vídeos são mais compridos, certo? Tem dos dois lados, então, mas a pessoa consegue ver um pouquinho mais, tirando o filtro da mídia, né, do YouTube. Eu, agora que tu tava falando isso, me lembrei de um comentário que recebi de um, cara, que tu falou de hater, mas não foi um hate, mas foi um comentário engraçado, que eu não costumo usar maquiagem na minha vida, e, e aí, era um comentário assim, num desses vídeos do meu canal, ah, muito, conteúdo muito interessante, mas você sem maquiagem, passa uma, tipo, um desleixo, pra quem tá te assistindo. vai tomando. Daí, eu peguei, eu peguei, copiei esse comentário, joguei nos stories, e fiz uma foto sem maquiagem, tipo, especial pra você, Rafael. Cara, não, as pessoas se identificaram tanto com aquilo, porque, tipo assim, que obrigação eu tenho, sabe, assim, o conteúdo foi passado, se você não gostou da minha cara, Sério, vai procurar uma maquiada, então, se esse é o teu problema. E a galera, cara, respostas sensacionais, porque ele não vai folhar uma revistinha da Avon, tipo, porque ele não vai procurar tutorial de maquiagem? Ele pode ter o filtro dele, fala, baixa o meu vídeo, e joga o filtro que você quer, então. é, fechou. Meu, mas é bem isso, a gente tem um momento que as pessoas tentam, tem que ser bem sucedidas, tem que ser bonitas, tem que ser isso, tipo, pô, não acho que isso seja... Não tem que. É. Né? Você tem, eu defendo a liberdade das pessoas. Aham. Simplesmente, tu tem que ter a liberdade de opinar pelo que tu quer, decidir o que tu quer, mas não julga os outros. É. É que nem tu comentou até da Bruna, ela não gosta de loira. Aham. E daí? Tá certo. As pessoas têm que ter o direito de gostar e não gostar das coisas. Hoje existe aquilo, ah, se tu não gosta, tu é isso, tu é aquilo, te bosa. Calma, eu gosto das pessoas, eu gosto de todo ser humano. Sim. Porque eu tenho minhas preferências. Ela não tá desrespeitando as loiras. Não, nunca. Ela, tipo, só não gosta de loiras. É o direito dela. Esses dias deu um rolo enorme, até, eu falei, poxa, a pessoa falou assim, ah, eu não, pô, eu não, sei lá, não gosto de, eu não me relacionaria com trans. Eu não tenho nada contra, mas eu posso dizer que eu não gosto? Não, não, não. Assim como alguém que é gay e fala, eu não vou me relacionar com mulher? Sim. Exato. É isso que as pessoas colocam e falam assim, gente, vamos entender, a pessoa não tá sendo maldosa, ela não tá sendo contra. É. Mas teve um assunto que eu achei bem interessante, que é bem complexo, assim, do ponto de, já que eu falei de trans, poxa, como é difícil um trans, tu já viu um executivo de uma empresa hoje sendo trans? Não. Não, né? Deve ser muito, assim, eu tô falando assim, de várias batalhas que as pessoas têm que passar, é um assim, que eu tentei pensar, é complicado? eu posso ter alguns questionamentos que eu falo sobre a, sobre mulheres, que eu acho que elas têm toda oportunidade, têm direito, todo mundo consegue, mas um trans, eu acho que é uma pessoa, é uma dificuldade hoje de, se ele não entrar na categoria de se vestir como um executivo, será que do jeito que essa pessoa quer ser, ela vai conseguir subir e ter uma carreira por meritocracia, por entregando resultado? Eu acho que, eu acho que é algo bem complexo, bem difícil, ninguém parou pra, pra questionar as pessoas, ah, quantas mulheres são executivas hoje? Eu falei, não, beleza, eu acho que, isso existe um ponto a ser tratado, mas eu acho que, às vezes, mas assim, a gente pode entrar nisso. É mais complicado ainda, né, você transir. É, a gente não vai achar a solução aqui, mas, e espero que ninguém entre em nenhum ponto extremista, não, só, acho que vale do conversar, questionar, entender as pessoas, e dar um pouco de visibilidade. Só falar do assunto já é um ponto positivo. É, trazer o questionamento. Sim, total. Normalizar esses assuntos, né, tipo, porque tem gente que não fala nenhum nome das coisas, ou não quer, ah, não vou falar, porque se eu me mostrar interessado sobre assuntos, por que eu estou interessado, sei lá, me relacionar, ou, né, tipo assim, tem vários homens e mulheres que têm medo de falar sobre alguns assuntos, porque acham que, ah, não quero que o meu nome esteja atrelado a esses assuntos. Eu acho que existe um problema, em ambas as partes, tem pessoas que falariam sobre o assunto, mas hoje não falam, porque tem medo de dar opinião, que às vezes é uma opinião que tem direito, porque, assim, ambos os lados também caem matando de porrada, se tu falar alguma coisa meio que errada, que, e é pior, porque se a pessoa der uma opinião, ela falou, não sei, sei lá, vai falar alguma coisa questionando sobre gays, ah, porque isso é um comentário homofóbico, calma, vamos conversar com aquela pessoa, às vezes o que ela falou não é o que ela quis dizer, isso, é muito diferente, as pessoas não querem ofender, elas querem falar, sei lá, mas, é, é muito isso, e, eu, eu gostaria de te pedir, para a gente poder gravar um episódio, mais um ainda, porque eu acho que tem muita coisa legal, eu gosto da forma de que tu dá a tua opinião, eu gosto do teu senso crítico, acho que é, tem a agregar muito, para nós, e para quem estiver ouvindo também, acho que, a gente precisa de mais pessoas que nem você, ai, muito obrigada, porque duas horas é pouco, para tudo que a gente conversou, vamos, vamos para o próximo, ah, uma última pergunta, tatu, ai, tenho várias, eu sou louco para fazer uma tatuagem, eu ainda não achei a tatuagem, que eu quero fazer, eu não, sério, não achei, eu sempre quis, nunca achei, mas, eu queria te perguntar, das tuas tatuagens, eu comecei, as primeiras, elas sempre são as menores, né, então, essas foram as primeiras, para ir ganhando confiança, muito pequenininhas, eu lembro que, tipo, o tatuador terminou em 20 minutos, assim, falei, só isso, e ai, logo depois da segunda, já foi uma enorme na coxa, mas eu gosto muito, eu gosto muito de arte, eu gosto muito, sou muito artista, assim, sabe, tipo, eu gosto dessa vibe, e ai, é uma forma, eu acho que, de me expressar, assim, sabe, de, não sei, de tirar um pouco, esse lance que a gente conversou, né, hoje, durante a conversa, de eu ter amadurecido muito cedo, ter tido várias responsabilidades, desde muito cedo e tal, e ai, a tatuagem, ela foi, as primeiras, eu já tinha mais de 18 anos, foi uma forma de eu, tipo, me expressar, e de eu mostrar que, ah, eu não sou aquela, comportadinha, sabe, assim, o tempo inteiro, então eu acho que, sei lá, quando eu tô, quando eu tô de manga comprida, ninguém vê minha tatu, meu, é uma coisa, nossa, mas você é toda estilosa, cheia de tatuagem, sim, mas continua sendo eu, sabe, assim, e ai, eu acho que é uma forma de eu, de eu colocar a história, e tudo mais, no meu corpo, tem alguma específica, que foi assim, ah, eu tenho, eu tenho essa da, putz, mas tem, não, tudo bem, pode me, tem uma essa da Índia, que eu gosto muito, que ela vem até aqui em cima, que é muito, tipo, eu, tem muito a ver comigo, com as minhas viagens sozinha, tipo, esse lance de ser guerreiro e tal, fiz uma recentemente na, na perna, que tem uma vaca, um porco, uma galinha, e daí é, tipo, pelos animais, então, eu tenho tatuado o pé, o meu pé inteiro, que foi a pior dor da minha vida, eu acredito, o meu tatuador, que eu tatuei lá no, no Colorado, ele, ele era todo tatuado, tipo, ele tinha tatuagem no pescoço, mas não tinha no peito do pé, ele falou, menina, você é louca, tipo, e eu tatuei o Colorado, a paisagem do Colorado, em cima do meu pé, então, tipo, eu tento marcar períodos também da minha vida, com as tatuagens, assim. E o teu objetivo de vida, pra frente, tu tem alguma meta ainda, qual aquela meta que, ai, eu tenho, eu tô muito focada, em, fazer algum mestrado, doutorado, no exterior, assim, eu me vejo, tipo assim, em alguma área específica? Eu gostaria de, pra uma vibe, tipo, meio marketing internacional, turismo, um negócio, sabe, que envolvesse ainda um pouco do meu trabalho, mas é porque eu, realista do jeito que eu sou, eu não me vejo, tipo, daqui a 20 anos, fazendo exatamente a mesma coisa, eu acho que, assim como eu evoluí nesses últimos 6 anos, eu acho que eu vou continuar evoluindo, e não vai ser o mesmo trabalho, pode ser que eu esteja trabalhando ainda na internet, mas de outras formas, sabe? Então, eu queria criar mais planos, assim, ah, teu plano B, C e D, e acho que uma das formas que eu poderia criar isso, agora seria fazendo um mestrado, estudando um tempo fora, assim, então esse é um grande gol da minha vida, mas eu meio que tento, esse ano mostrou tanto que a gente tá, não tem nada, né, no nosso controle, né, que tipo, não basta de se organizar, sempre pode acontecer alguma coisa, então eu tô meio que deixando as coisas acontecerem, por agora. Tá bom. Mas a gente pode conversar mais na próxima, e de repente até lá eu tenho mais planos. Tá bom. Obrigado, de verdade, por ter vindo, espero que você tenha gostado tanto, foi ótimo. Se você gostar metade do que a gente já gostou, já vai ser um monte, Ah, eu adorei, eu adorei, foi muito legal. Espero que tu volte, e é isso. Agora já sei o endereço, qualquer dia eu tô aí batendo de novo, ah, vamos gravar. Perfeito, você pode estar aqui, o convite, você pode vir toda semana, se você quiser, vale a pena, o bate-papo sempre é bom, e é isso. Obrigado. Muito obrigada, sapiens melhores, hoje já somos, depois dessa conversa. Muito obrigada. Valeu. Valeu. Valeu.